e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Ei, meu bem. Obrigada. Essa excelência está aqui. Ei, Marquinhos. Está bem? Minha presença já está, não é? A gente já está. É, Marquinhos, hoje de manhã... Onde você vai? Então, a presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater as providências possíveis em relação ao registro civil de pessoas não binárias no Estado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Vamos lá. Cadê as bichinhas? Passa a presidência para o deputado Leleco para apreciação de requerimentos. Nossa saudação de boa tarde a todos e todas. E todos. É o que eu esperei vocês xingarem primeiro, não é? Requerimento de comissão número 1073 de 2023. Os deputados que subscrevem, deputada Beatriz Serqueira, deputada Andréa de Jesus, deputada Leninha, deputada Macaé, deputada Bela Gonçalves, deputado Leleco Pimentel, requerem que seja realizada a audiência pública para debater o direito aos territórios e à consulta prévia, livre e informada, tendo em vista a abertura do primeiro encontro estadual de povos e comunidades tradicionais de Minas Gerais. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. aprovado. Devolvo a presidência, que não é minha, a todes, em nome aqui da nossa deputada Bela Gonçalves. Obrigada, Leleco. Queria passar a presidência agora para a Beatriz Serqueira para apreciar outros requerimentos. Boa tarde, presidenta. Requerimento de autoria... Os requerimentos são todos de autoria da deputada Bela Gonçalves. Requerimento que seja encaminhado ao secretário de Estado da Fazenda, pedido de informações sobre os valores de débitos inscritos em dívida ativa em nome da empresa RS Morisono Empreendimentos e Participações Limitada, nos termos solicitados a esta comissão durante a audiência pública realizada na data de 12 de abril de 2023, cuja finalidade foi debater as alternativas para a resolução do conflito e a garantia do direito à moradia dos moradores da ocupação Fábio Alves na região do Barreiro, nesta capital. Que seja encaminhada ao Ministério das Cidades as notas taquigráficas da quinta reunião ordinária desta comissão, que teve por finalidade debater a situação da ocupação Fábio Alves localizada na região do Barreiro, em Belo Horizonte, e a ameaça de despejo dos moradores desta ocupação, visando construir alternativas para a resolução do conflito e a garantia do direito à moradia da comunidade para conhecimento. Requerimento que seja encaminhado à Secretaria-Geral da Presidência da República as notas taquigráficas da quinta reunião ordinária desta comissão, que teve por finalidade debater a situação da ocupação Fábio Alves localizada na região do Barreiro, em Belo Horizonte, e a ameaça de despejo de moradores desta ocupação, visando construir alternativas para a resolução do conflito e a garantia do direito à moradia da comunidade para conhecimento. Requerimento que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, pedido de informações sobre os imóveis estaduais atualmente vagos e passíveis de permuta, existentes tanto na região metropolitana de Belo Horizonte, quanto em outras regiões do Estado, esclarecendo-se as localizações e as dimensões desses imóveis nos termos solicitados a esta comissão, durante a audiência pública realizada em 12 de abril de 2023, cuja finalidade foi debater as alternativas para a resolução do conflito e a garantia de direitos à moradia dos moradores da ocupação Fábio Alves. Seja encaminhado ao diretor-presidente da CODENGE, pedido de informações sobre os imóveis estaduais atualmente vagos e passíveis de permuta, existentes tanto na região metropolitana de Belo Horizonte, quanto em outras regiões do Estado, estabelecendo-se localizações e as dimensões desses imóveis nos termos solicitados a esta comissão, durante a audiência pública realizada em 12 de abril de 2023. Seja encaminhado ao diretor-presidente da CODENGE, pedido de informações sobre imóveis estaduais atualmente vagos e passíveis de permutas, existentes tanto na região metropolitana de Belo Horizonte, quanto em outras regiões do Estado, esclarecendo-se a localização e a dimensão desses imóveis nos termos solicitados. Não está em duplicidade? Não acabei de ler? Vamos olhar. Que seja encaminhado ao diretor-presidente da COAB, pedido de informações sobre os imóveis estaduais atualmente vagos e passíveis de permuta, existentes tanto na região metropolitana de Belo Horizonte, quanto em outras regiões do Estado, esclarecendo-se as localizações e dimensões desses imóveis, nos termos solicitados a esta comissão, durante a audiência pública realizada na data de 12 de abril de 2023. Que seja encaminhado ao superintendente de patrimônio da União, em Minas Gerais, pedido de informações sobre os imóveis da União atualmente vagos e passíveis de permuta, existentes tanto na região metropolitana de Belo Horizonte, quanto em outras regiões, esclarecendo-se a localização e as dimensões desses imóveis, nos termos solicitados a esta comissão, durante a audiência pública realizada em 12 de abril de 2023. Desde encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, pedido de providências para regularizar as informações do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, no âmbito da ocupação Vábio Alves, localizada na região do Barreiro, em Belo Horizonte, bem como produzir, com acompanhamento de representantes dos moradores da ocupação, do Centro de Apoio Operacional, das promotorias de justiça, de defesa dos direitos humanos e apoio comunitário do Ministério Público de Minas Gerais e da defensoria especializada em direitos humanos, coletivos e socioambientais da Defensoria Pública de Minas Gerais. O diagnóstico socioeconômico pormenorizado da comunidade, considerando-se as características e a situação de alta vulnerabilidade ali enfrentadas. Que seja encaminhada a Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, pedido de informações sobre a avaliação existente do terreno de propriedade da empresa RS Morisono, empreendimentos e participações, no qual está localizada a ocupação Fábio Alves, na região do Barreiro, nesta capital. Nos termos solicitados a esta comissão, durante a audiência pública realizada, na data de 12 de abril de 2023. E que seja realizada a audiência pública para debater a efetivação dos direitos humanos para os povos indígenas da região metropolitana de Belo Horizonte. São esses os requerimentos. Estão em votação, fará essa votação em bloco. As deputadas e os deputados que concordam com os requerimentos, permaneçam como se encontram. Os requerimentos estão aprovados. Devolvo a presidência dos trabalhos à deputada Bela Gonçalves. Obrigada. Gente, nós estamos fazendo aqui a leitura e aprovação dos requerimentos. Vocês já devem ter percebido. Então, sim, vamos pedir só uma paciênciazinha, que já vai. Tem um grande aqui. Requerimento de comissão, 1114 de 2023. Excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Direitos Humanos. A deputada que esse subscreve, requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, a vara de execuções penais da comarca de Divinópolis, pedido de providências para restabelecimento dos direitos humanos no presídio Floramar, anexo 4, ala B, no município de Divinópolis, tendo visto o relatado na carta manuscrita anexa, que expõe a ausência de fornecimento pelo presídio e vedação de fornecimento pela família de itens básicos de higiene pessoal dos detentos. Banheiros trocados no pátio de vacinação, impossibilitando o uso pelos familiares, crianças e idosos que lhe comparecem, maus-tratos e violência aos detentos em razão da ausência de câmeras de monitoramento. Autoria, deputada Lohana. Requerimento de Comissão, 1087 de 2023. Excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Direitos Humanos. O deputado que esse subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 105º do Regimento Interno, seja realizada audiência de convidados para debater o direito da favela. Deputado Mauro Tramonte. Excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Direitos Humanos. O deputado que esse subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103º do Regimento Interno, seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais, pedido de providências, para que se esclareça o que se segue. Recebemos informações por parte da imprensa e lideranças locais, dentre as quais o vereador Guilherme Guimarães, de que uma mulher foi sepultada viva no cemitério municipal de Visconde do Rio Branco, na zona da Mata Mineira. Ela foi encontrada na manhã do 28 de 3 de 2023 por servidores do município, que notaram o cimento fresco na parte externa de um dos túmulos e resolveram averiguar. Diante disso, a fim de evitar maiores prejuízos à própria administração pública, bem como para prevenir novas violações aos direitos humanos, em razão da negligência, no zelo com o cemitério municipal de Visconde do Rio Branco, requer-se a essa comissão, que oficie o Ministério Público de Minas Gerais para noticiar o ocorrido e requerer providências. Autoria deputada Leleco. Os deputados e deputadas que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Então, passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Agora sim, gente. Boa tarde a todos, todas e todes. Que alegria fazer, talvez, a primeira audiência pública da Assembleia Legislativa que debate as pessoas não binárias, o direito das pessoas não binárias, nessa também que é a Semana dos Direitos das Pessoas Não Binárias. Queria pedir a compreensão de todo mundo. Sou uma deputada LGBT, mas ainda preciso me letrar muito sobre o direito das pessoas não binárias. Minha linguagem é muito binária. Então, eu queria aqui aprender com vocês e muito humildemente dizer que eu vou errar, mas a gente vai construindo juntos, juntes, algumas formas de avançar numa sociedade, num reconhecimento de todas as pessoas que estão na sociedade. E essa audiência pública, gente, ela foi uma provocação do movimento social e é muito bom quando a gente faz audiências que são provocadas e construídas pelo movimento e, nesse caso, aqui inseridas dentro da semana. Queria agradecer a todo o coletivo de pessoas não binárias, também ao CELUS, a MG, por ter procurado o nosso gabinete, assim como da deputada Andréa de Jesus, para propor essa audiência pública que vai tratar do direito da retificação de nome, gênero de pessoas não binárias no Brasil e também em Minas Gerais. A gente sabe do avanço recente do CNJ, quando publicou o provimento 73, de 28 de 6 de 2018, que garante o direito de retificação de nome e gênero. Infelizmente, o registro civil das pessoas ainda não contempla a diversidade do que somos, a diversidade da população brasileira, excluindo esse direito das pessoas não binárias. E eu acho que esse é um... Muitas pessoas têm recorrido à justiça, há precedentes importantes, exitosos, mas a gente entende que, se há direito, tem que ser garantido pela política pública, não só o direito da retificação, mas avançar também para que a gente tenha gratuidade na emissão dos documentos, das certidões de pessoas diversas na nossa sociedade, inclusive também das pessoas não binárias. Então, vou chamar aqui agora os nossos convidados para comporem a mesa, depois passo aí também uma saudação dos deputados e deputadas presentes aqui. Simone Saraiva de Abreu Abraça, que é juiz auxiliar e superintendente adjunta dos serviços notoriais e de registro, representando o desembargador Luiz Carlos de Azevedo, corredor-geral de Justiça do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Milô Mendes Nascimento, produção e gestão executiva do coletivo não-minário de Minas Gerais. Luiz Fernando de Oliveira Benfate, juiz auxiliar da Corregedoria e superintendente adjunto dos serviços notoriais e de registro, representando o desembargador Luiz Carlos de Azevedo, Correia Júnior, corredor-geral de Justiça do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Tute Veloso Coura Guimarães, liderança do movimento coletivo trans não-binário. Alender Barreto Lima da Silva, promotor de justiça e coordenador do combate ao racismo e todas as outras formas de discriminação. Úrsula Boreal Lopes Brevelieri, integrante da articulação brasileira não-binária. Londrina. Ela não está presente. Está presente? Não está presente? Ah, então pronto. Ainda não está presente, mas imagino que vai participar online também. É em vídeo. Então, aqui, de forma online, gente, o Breno Valadares de Abreu, coordenador do projeto Somos. Salve, Breno! Vladimir de Souza Rodrigues, defensor público. Não sei se a Liliane não está. Gabi Almeida Moreira Lamunier, conselheiro de CRPMG. De forma online, Amanda Godin Ferreira, vereadora da Câmara Municipal de Uberlândia. Salve, Amanda! Zaira Magalhães, produção, executiva e comunicação do Coletivo Não-Binário de Minas Gerais. Grande companheira. Vem cá. Gabi foi. Maicon Chaves, diretor da CELUS, Centro de Lutas pela Livre Orientação Sexual. Acho que foi todo mundo, não é? Está bom. Ah, beleza. Ótimo. E aqui, foi todo mundo, não é? Desculpa. Falei todo mundo. Todo mundo. Uma união, 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 uma união. Maravilha. Que mesa bonita e representativa, não é, gente? Um ponto importante para a gente avançar nessa luta. Queria passar a palavra para a saudação dos deputados? Não? Vamos ouvir? Então, está certo. Então, eu queria abrir essa audiência pública, claro, com o movimento social, chamando, então, Milô para fazer uso da palavra. Oi. Olá, boa tarde. Gostaria de saudar a mesa, primeiramente. Minha companheira de luta, Tute, aqui presente, e que esse cumprimento seja extensivo a todos que estão na mesa. Boa tarde para vocês que estão aqui com a gente. Boa tarde a vocês. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer as deputadas, Bela Gonçalves, André de Jesus e Lohana, pelo apoio para construirmos juntos essa luta. estar aqui falando nessa pauta, hoje, em audiência pública. Também gostaria de agradecer os celos e o projeto Conexão das Cores por possibilitar esse diálogo. Agradeço também todas as pessoas na mesa que estão aqui pelo seu comprometimento em prol da nossa causa. e agradeço também a cada uma das pessoas que estão aqui presentes com a gente, ocupando esse espaço, que também é nosso. Bom, meu nome é Milô e meus pronomes são elo ou ele. Eu sou estudante de graduação de Educação Física na UFMG. Eu sou um artista circense, eu sou polidancer e eu também sou uma pessoa trans não-binária. Hoje eu estou aqui representando o coletivo ao qual eu também faço parte, que é o coletivo não-binário de Minas Gerais, também conhecido como NBMG. Bom, para quem não conhece, o que é uma pessoa, trans não-binária? Hoje a gente tem uma visão muito binária dos gêneros, que é dividido em masculino e feminino, que é o que a gente entende como homem e mulher. As pessoas trans são aquelas pessoas que não se reconhecem naquele gênero que foi designado ao nascer. Então, existe essa transição de gênero, que inclusive essas pessoas, as pessoas trans binárias, conseguem, com a lei, ir no cartório e fazer essa retificação. As pessoas não-binárias, que podem se enquadrar enquanto trans ou não, e isso vai com uma auto-percepção da pessoa, a pessoa trans não-binária não se enquadra 100%, totalmente ou parcialmente, em um desses locais. Então, a pessoa vai transitar ou vai ficar mais em um e outro, isso é uma questão muito pessoal. Mas o ponto é, a pessoa não-binária não se identifica nem enquanto homem, nem enquanto mulher, pelo menos não 100%. E por isso que a gente não pode ter no nosso documento, lá, gênero ou sexo, feminino ou masculino, porque isso não condiz com a nossa auto-percepção. Bom, eu queria começar dizendo que as pessoas não-binárias existem desde que a humanidade existe. a gente tem registro, isso que a gente tem registro, porque a gente sabe que vem antes disso. A gente tem registro de pessoas consideradas como um terceiro gênero, ou para além do que se entende como masculino e feminino, como homem e mulher, desde a Mesopotâmia. A Mesopotâmia foi 2 mil anos antes de Cristo. Isso significa que isso foi há 4 mil anos atrás que a gente tem de registro. Passando pela Mesopotâmia, a gente tem o Antigo Egito, a gente tem a Índia, onde ainda hoje existem e resistem os povos rígira. Na América do Norte, a gente tem vários, diversos povos nativos que consideram até mais do que 3 gêneros. Ou seja, não é de hoje que a gente está aqui. Entretanto, essa mesma população é totalmente excluída pelo sistema, devido a uma percepção limitada das vivências humanas, que divide a gente, divide as pessoas em apenas dois gêneros, o masculino e o feminino. Uma cultura estrangeira, europeia, colonizadora, assim nos ensinou, e assim a gente segue até hoje. Todas essas instâncias regem as nossas vidas, esse sistema binário rege as nossas vidas desde que nascemos, quando há uma imposição de um gênero baseado em nossos genitálios, até os diferentes aspectos da vida adulta. Nós não temos uma linguagem respeitada, sequer regulamentada. Não há espaço nos banheiros, nos vestiários, nos provadores que caibam à nossa presença. Quando eu saio de casa e vou num bar, vou num restaurante, vou num estabelecimento, eu não sei se eu vou conseguir usar o banheiro. Porque, normalmente, as mulheres não se sentem à vontade comigo no banheiro, devido à minha aparência mais ambígua. Entretanto, no banheiro masculino nem sempre tem uma privada, uma porca, uma porta e uma tranca. Quem dirá papel higiênico? Então, não adianta eu não poder entrar no banheiro feminino, sendo que eu não consigo usar o banheiro masculino. E isso, isso gera gatilhos. Isso nos priva do convívio social. Isso nos priva do direito ao lazer. E isso acarreta vários problemas de saúde. Desde a nossa saúde mental até a nossa saúde física. E isso também nos mata. Isso pode me matar. Nós também não temos espaço nos esportes, que, em sua grande parte, é dividida entre o masculino e o feminino. Ainda mais no alto rendimento, onde há um controle severo de marcadores sanguíneos e ingestão de medicamentos. Os profissionais da saúde, em sua grande parte, possuem uma conduta extremamente transfóbica com pessoas trans binárias. Com a gente, pessoa trans não binária, a situação é ainda pior, devido à falta de reconhecimento dos nossos corpos. Além da falta de empatia, há também uma falta de sensibilidade. E há uma dificuldade enorme em compreender as nossas vivências, por estarem sempre sob um regime binarista sobre os corpos, com um diálogo extremamente cartesiano e ingessado. A nossa luta é gigante, é enorme, mas aqui a gente ainda está falando sobre o básico, que é o direito ao registro. Aqui, hoje, nós estamos na Casa do Povo, que promove leis para a melhoria da população. A lei é o que garante a nossa existência perante o Estado. A lei dita as nossas obrigações, assim como ela também assegura os nossos direitos. Nós só existimos se a lei nos reconhece. E ela não me reconhece. E aí, presidenta, sem o suporte da lei, quem que vai denunciar as nossas mortes? Quem que vai denunciar os nossos assassinatos? Quem vai denunciar os nossos suicídios? Não há como combater aquilo que não existe. E se não há registro de pessoas não binárias, não há transfobia, não há homicídio, não há suicídio que envolva a nossa população. Conveniente, não é? Excelentíssima juíza Simone Saraiva, excelentíssimo juiz Luiz Fernando, excelentíssimo promotor de justiça Alender Barreto e doutor Vladimir Rodrigues. Para o Estado, para o Estado, eu não existo. Nós, pessoas não binárias, somamos mais de 1% da população brasileira, segundo uma pesquisa realizada pela Universidade de São Paulo. 1% parece pouco, não é? 1% da população brasileira equivale a 2 milhões de pessoas, a mais de 2 milhões de pessoas, que é basicamente a população de Belo Horizonte. E isso é muita gente. Não dá para ignorar, não dá para fazer piada, não dá para dizer que não existe violência. Nós existimos, nós resistimos e nós queremos reconhecimento. A impossibilidade de registro, de reconhecimento da nossa existência, das nossas múltiplas realidades, nos adoece, tanto física quanto mentalmente. A falta de registro deixa um borrado na nossa história. A falta, ou melhor, a ausência de diálogo sobre a nossa existência nos oprime ao ponto de passarmos uma vida inteira sem entender quem somos. Eu demorei quase 30 anos para entender quem eu sou. Porque, né? A não-binariedade para o Estado não existe. A ausência de história e de diálogo sobre gênero e sexualidade faz com que a gente não tenha referências, faz com que a gente se sinta deslocade. Essa angústia, esse medo que eu sinto, será que é só meu? Será que eu sou a única pessoa no mundo a se sentir assim? Foram quase 30 anos para entender de onde vinham as minhas angústias, que eu sofri durante toda a minha infância. Foram quase 30 anos sofrendo a cada dia, acreditando que a vida, que existir, se resumia em uma eterna angústia. Hoje, em audiência pública, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, nós, pessoas não-binárias, estamos aqui tendo pela primeira vez a oportunidade de participar ativamente de uma discussão que nos diz respeito. Estamos tendo, pela primeira vez, a oportunidade de falar, de denunciar, de falar sobre as nossas pautas, as nossas demandas, de denunciar as violências que sofremos, principalmente por parte do Estado. Pois saibam que essa é a primeira vez, mas, com certeza, não vai ser a última. Muito obrigado pela atenção. Obrigada a você, Milo. Eu queria agora passar para a Tute Veloso, couro Guimarães, também a liderança do movimento, para fazer o uso da palavra. E aí, gente, nós vamos combinar também, porque algumas pessoas ficaram na parte de trás da mesa. Se vocês quiserem sentar na primeira fileira, lá embaixo, para assistir, pode ser ou não, senão podem ficar aqui mesmo. Mas, quem falou, às vezes, vai ceder no lugar para que outra pessoa possa sentar e todo mundo falar daqui de cima. Pode ser? Combinamos assim. Então, Tute, com a palavra. Boa tarde a todos. É muito interessante. Eu me sinto muito emocionado de estar aqui ao lado de Milo e desse discurso tão potente. Eu percebo que nossas existências foram apagadas e foram humilhadas por muito tempo. Isso carrega um peso, uma dimensão simbólica, mas também uma dimensão que faz com que a gente sinta que poder estar aqui é também poder existir. Então, eu queria falar, talvez, nesse momento, sobre um lugar que é da potência de ser, mas também de uma potência que diz sobre a liberdade de expressão. eu acredito que todos esses discursos que nos invisibilizaram, todos esses discursos que promovem ódio contra nossos corpos, eles dizem também de um desconhecimento, dizem sobre um lugar de vulnerabilidade que nossos corpos são colocados e dizem sobre um potencial de que a gente não pode falar, a gente não pode ser. Então, quando a gente fala que o Estado, ele se omite diante dessas existências, a gente está falando que não levar essas demandas das pessoas não binárias para o debate público corrobora com a desproteção, com a ampliação das vulnerabilidades, desrespeito às identidades e com o aumento do número de mortes e do adoecimento psíquico da população não binária. De modo que a omissão promove a desinformação. E aí eu queria trazer uma fala que é da Irene Kahn, que foi relatora da ONU sobre a questão de liberdade de expressão. A desinformação para a Irene Kahn está minando a liberdade de expressão, polarizando os debates públicos, alimentando a desconfiança pública e pondo em perigo os direitos humanos, as instituições democráticas, a saúde pública e o desenvolvimento sustentável. Então, quando a gente fala sobre esse não conhecimento sobre essas pautas, a gente tem que entender também onde a gente está. Um país de uma lógica extremamente colonial, extremamente marcada por um lugar em que o homem, cis, hétero, branco, detém o lugar de ser humano. e colocando as nossas vivências e as nossas realidades outras num lugar de subhumanidade e de uma hierarquia triste dessas relações. Ou seja, nossa população não binária, quando a gente não tem esse acesso nem ao nosso direito básico e nem ao direito de poder estar e poder ser, a gente está dizendo sobre um lugar que não podemos não podemos sequer ter acesso à saúde, à educação, à moradia. quando a gente vai ao médico, por exemplo, quando a gente entra lá e coloca, mesmo que a gente coloque o nosso nome social, gritam aos quatro cantos daquele ambiente o nosso nome de registro. Ou seja, nem ali, um espaço que seria de acolhimento, e aí eu posso trazer inclusive até os espaços da saúde mental, quando a gente tem os Cessanzas e todo o equipamento da rede de saúde mental. Como que a gente pode ter saúde mental se nem nos espaços que eram para nos acolher nós somos realmente acolhidos? Como que a gente pode ter uma educação que não seja excludente? Como que nossa educação ela passa por uma perspectiva de ainda dividir em fila quem é menino e quem é menina? Quantos relatos a gente já ouviu de mortes? Quantos relatos que a gente já ouviu de apagamento até pós-morte? Porque esses corpos eles não tiveram suas identidades validadas nem em vida muito menos em morte e essa violência se propaga continua porque mesmo esse corpo morto não é suficiente ele tem que ser um corpo sem identidade e a identidade é um direito básico da personalidade e isso diz respeito também aos princípios que a gente tem em Iocarta toda a omissão do Estado diz também sobre um desrespeito à Comissão Interamericana de Direitos Humanos porque a Comissão Interamericana de Direitos Humanos também já reconheceu e exigiu dos Estados o posicionamento sobre isso diz respeito à própria União das Nações Unidas Organização das Nações Unidas que diz que grande parcela da população existe que é a população não binária e validou isso em audiência fez um ato sobre isso a nossa linguagem está sendo atacada todos os dias nossas violências são expostas todos os dias nossos corpos sendo agredidos sendo violentados inclusive queimados vivos não vou esquecer do caso da Roberta Roberta era uma travesti andando na rua tranquilamente até que atiam álcool e fogo após muito tempo ainda na área da saúde ainda na área do hospital tentando viver tem seu nome desrespeitado e tem sua identidade já mortificada ali porque sua morte vem um pouco depois então eu venho pensando muito sobre o lugar de como em pleno século XXI trazendo toda essa história essa perspectiva de que isso é ancestral num território que é extremamente ancestral um território que é marcado por populações originárias que lutam e resistem o tempo inteiro por terem sua cultura e sua dignidade como que esses corpos não são ouvidos como que essas realidades que ultrapassam o limite do que é do homem cis, branco, hétero que é europeu como que essa ideia desse homem continua sendo a de maior poder como que continua sendo a estrutura que rege toda a nossa sociedade nossos corpos precisam ser ouvidos e eu acredito que não vamos mais sucumbir a essa estrutura falida desse sistema que é binário que é transfóbico num sistema que oprime a maior parte da sociedade porque diz respeito sobre opressões de inúmeras inúmeras origens origens da violência que é da misoginia do sexismo então do patriarcado violências que vem de uma estratégia de poder que ainda quer manter o homem cis, hétero, branco como o detentor dessa estrutura porque me parece um medo ao mesmo tempo de que outras pessoas possam ter o mesmo espaço que ele eu acho que é uma repulsa do outro muito grande é uma repulsa de algo que é a diferença e aí como que a gente pode entender a diferença eu tenho pensado também nesses discursos que trazem também o aspecto da diversidade como algo horizontal pensar essa horizontalidade mas que ainda essa horizontalidade coloca as margens e a gente não quer ter as margens as margens a gente já está as margens na exclusão de onde é tomada as decisões a gente está a gente quer estar lá dentro e é por isso que a gente está aqui a gente está aqui querendo construir políticas que sejam de prioridade para os nossos corpos políticas que façam uma reparação histórica de todas as violências que a gente sofreu nesse tempo então é por isso que a gente está aqui é para a gente conseguir o básico o acesso ao direito de viver o direito de estar em algum lugar o direito ao acesso à saúde à educação à moradia a trabalho a lazer a cultura e a qualquer outro espaço que gozam pessoas cisgêneras porque a vida inteira nós fomos excluídos desses espaços é isso muito obrigada Tucci Úrsula Boreal não está presente mas mandou um vídeo para a nossa audiência pública então queria que a gente assistisse o vídeo agora boa tarde a todas as pessoas o meu nome é Úrsula Boreal ou Ursi eu sou socióloga e sou integrante da articulação brasileira não binária a Abramb que eu aqui estou representando hoje os meus conjuntos de linguagem são artigo A ou sem artigo pronome ela ou ila e finais de palavra a ou i e eu queria começar aqui primeiramente agradecendo pelo convite e reiterando como esse espaço aqui ele é fundamental ele é importantíssimo essa questão do direito registral das populações não binárias a contemplação coerente dessas particularidades nos registros civis essa criação essa proposta de criação de categorias para o campo sexo diferentes de masculino ou feminino ela passa por duas questões que nós consideramos centrais e que eu gostaria de me aprofundar aqui rapidamente durante esses poucos minutos de fala bom essas questões elas são primeiro o direito a dignidade humana e por extensão a personalidade a identidade a expressão que são resguardados pela nossa constituição federal e também por diversos pactos assumidos pelo estado brasileiro internacionalmente e segundo a própria demanda das populações não binárias brasileiras de retificação manifesta na crescente discussão sobre essa temática nos últimos anos que levou inclusive a conquista em diversos estados como Rio de Janeiro Rio Grande do Sul Bahia entre outros o direito a essas categorias diferentes de masculino e feminino no campo sexo dos registros civis bom se tratando do direito vale retomar eu acredito o provimento 7.3 de 2018 do Conselho Nacional de Justiça que pra quem não sabe é um mecanismo institucional jurídico que permite que qualquer pessoa maior de 18 anos possa requerer num cartório a alteração do seu prenome ou seja do seu nome sem o seu sobrenome e ou do seu sexo e aqui tem uma chave da questão como é bem colocado lá no provimento a fim de adequá-lo à identidade auto percebida só a partir disso a gente já podia falar que trata-se de um direito que é estendido a toda pessoa trans não binária só que tem uma questão nem toda pessoa não binária se considera uma pessoa trans transgênero transexual travesti e é por isso que é necessário a gente construir um mecanismo específico que considere também essas pessoas bom o ponto é se o critério é a identidade auto percebida como é colocado pelo próprio provimento não tem por que limitar isso somente a masculino ou feminino é uma contradição lógica o provimento em questão ele busca garantir o direito à dignidade humana que é um direito constitucional e fundamental do estado democrático de direito do estado democrático de direito mas por que que esse direito seria dirigido se seria estendido só a corpos que se enquadram em uma determinada visão de mundo binarista tem estudos inclusive vinculados à universidade à faculdade de medicina da USP que estimam que pelo menos 1,2% da população brasileira seja não binária como que pode o estado brasileiro manter violações tão explícitas contra mais de 2 milhões de suas cidadães bom segundo os princípios de hoje a carta que é também uma convenção internacional da qual o Brasil é signatário ou seja que o estado brasileiro assumiu o compromisso de esforço o compromisso o esforço por seu cumprimento o direito a identidade é um dos direitos à personalidade e o seu direito e o direito à expressão tão falado nos últimos dias engloba o direito à expressão de gênero também e para além disso de uma forma mais específica quando a gente olha para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos a gente percebe que no dia 31 de março de 2021 essa CIDH publicou um chamado para que os estados da região abre aspas garantam o direito à identidade e expressão de gênero das pessoas trans não binárias e com diversidade de gênero por meio de um recurso interno simples e rápido preferencialmente administrativo que permita uma ampla adequação cadastral no caso de pessoas não binárias a importância dos estados consultarem as organizações da sociedade civil de pessoas não binárias de gênero de gênero diverso e identidades ancestrais não normativas para saber de uma perspectiva interseccional suas perspectivas sobre a inclusão de marcadores de gênero neutros ou não binários em documentos legais bom eu acho que trata-se de alguma forma do movimento que a gente está produzindo aqui concordam comigo bom não é discutir se as pessoas não binárias terão o direito registrar o garantido mas de que forma isso vai ser feito são compromissos são responsabilidades que já estão assumidas nacional e internacionalmente então não cabe ao estado brasileiro produzir qualquer juízo de valor que seja sobre essa questão e assim dando sequência àquele segundo ponto que eu falei no início já não cabe mais o argumento inclusive de que não existem essas representações de que não existiriam essas organizações da sociedade civil para consulta porque cada dia mais a gente vê em todas as regiões do Brasil o surgimento de representações e grupos de pessoas não binárias dispostas a pautar essa luta não se trata de um movimento isolado numa pauta isolada alguém diria importada de fora ou algo do tipo mas algo que é legitimamente nacional e que vem como uma demanda real das populações não binárias do Brasil e essa luta que é tão árdua mas é feita em tantos lugares e por tantas pessoas ela tem produzido frutos que são inevitáveis cada vez mais é comum a gente conhecer alguma pessoa que tenha um marcador diferente de masculino ou feminino nos seus registros mas isso tem que ser estendido para todas as pessoas não binárias no Brasil que assim desejarem uma via que nós temos observado que é bem efetiva que tem sido central na busca por esse direito é o diálogo com as defensorias públicas dos estados por exemplo no ano de 2021 a articulação brasileira não binária produziu um parecer sobre terceira menção de sexo nos registros civis diante de uma demanda que foi nos trazida pela defensoria pública do Rio Grande do Sul e hoje o Rio Grande do Sul já é um estado onde as pessoas não binárias podem fazer essa alteração diretamente do cartório então esse parecer que a gente produziu ele pode ser acessado ele está disponível desde 2021 através das nossas redes sociais especialmente no nosso Instagram que é arroba abrambi com a-b-r-a-n-b ponto articulacal como articulação sem cedilha e sem til abrambi ponto articulacal e é possível nesse Instagram acessar o nosso link tri onde essa e outras diversas produções e participações da Abrambi estão disponíveis e aí nesse sentido pra já encaminhar minha fala pra finalização eu queria eu queria citar um trecho de um documento que a gente produziu enquanto articulação brasileira não binária que é um documento de sínteses das reivindicações da população não binária a partir de meses de consulta e conversas e diálogos bom nessa lista que vocês podem encontrar inclusive nesse mesmo lugar que eu falei do parecer é existe existem diversas tem diversas diversos âmbitos que são englobados diversas demandas que são postas desde questões de arquitetura da cidade saúde habitação educação livre de binarismo justiça entre outras diversas entre essas a primeira que aparece a primeira que é apresentada nesse documento é a do acesso ao registro civil através da abre aspas retificação de nome e menção de sexo para não binário ou outra opção alternativa a masculino e feminino autodeterminada na certidão e todos os demais documentos pessoais de forma desburocratizada sem necessidade de laudos pagamento ou judicialização atualização de todos os sistemas digitais e formulários institucionais acrescentando essa nova opção e aceleração das judicializações pendentes de retificação nos documentos de pessoas não binárias e é isso fecha aspas muito obrigado boa tarde gente muito muito boa super importante trazer tanta questão da legislação nacional e dos tratados internacionais que mostra que não há qualquer razão para que não seja respeitado o direito de reconhecimento das pessoas não binárias como a gente foi colocando como acho que foi muito bem colocado a negação do direito dessas pessoas é se sim constitui crime não é isso que está em discussão pessoas não binárias existem já são reconhecidas em tratados nacionais e internacionais e é preciso que a gente avance para garantir esses direitos vou passar agora para o Breno Valadares de abril que tem uma experiência importante também com a extensão universitária e o garantia do direito de retificação de nome gênero Breno está online é com você a palavra Breno caiu conexão caiu a gente espera aqui está dando para mim que a Liliane não está presente psicóloga de fato não chegou ainda então agora nós vamos passar para a Gabi Moreira conselheira CRP boa tarde gente primeiro licença para chegar aqui nessa casa minha primeira vez aqui falando com vocês nesse lugar de conselheiro também do CRP então licença para chegar eu queria primeiro saudar a memória de João W. Nery trans homem de importância histórica para a nossa comunidade trans que também foi psicólogo e também foi um profissional do cuidado e começar com esse ponto da memória da ancestralidade eu acho que foi muito legal quando Milô e Tut trazem essa nossa história de que a gente sempre esteve por aí é com satisfação que eu represento o Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais nessa audiência pública que integra a semana de direitos e visibilidade de pessoas não binárias começo ressaltando que a psicologia enquanto ciência e profissão acaba de completar 60 anos de regulamentação no Brasil caminhando lado a lado com a sociedade para acompanhar suas transformações e ao mesmo tempo produzir a evolução do fazer de psicólogos no alinhamento ideal com as demandas da população eu estou inteiro aqui hoje com vocês compartilho minhas reflexões desde esse lugar de representante da categoria de profissionais da psicologia mas também carrego a minha voz o meu corpo e a minha história a partir dos termos que usamos hoje e aí em cada lugar do mundo em cada tempo a gente usa palavras diferentes para falar dessa experiência de dissidência de gênero que a gente compartilha mas com esses termos que usamos hoje eu também me apresento como uma pessoa não binária uma pessoa trans uma pessoa dissidente de gênero e sexualidade e posso afirmar por experiência pessoal por pesquisa teórica e pela minha prática clínica que o campo das ciências médicas psijurídicas desempenham e ainda desempenham uma função estruturante para a maneira como nos organizamos e vivemos em sociedade em nossa história nessa história latina ocidental colonizada a ciência produziu modos de governo pautados pela exclusão e pelo aniquilamento da diferença nossa presença aqui hoje precisando demandar esse direito básico quer dizer eu até escrevi diferente nossa presença aqui hoje precisando demandar o direito mais básico de qualquer ser humano que é o possuir um nome próprio e uma identidade é uma prova de como ainda vivemos sobre os efeitos e a herança dessa lógica normatizante mas a nossa presença aqui hoje também demonstra que estamos sobrevivendo e construindo ativamente outros modos de vida e outros modos de fazer cuidado e práticas de cuidado também de objetos de estudo e objetos de mundo para sujeitos de direito e cidadãs a psicologia encontra-se em constante tensão na defesa de uma ética da diferença que valorize a singularidade de cada sujeito conseguimos compreender que a defesa da legitimidade de pessoas não binárias é nosso dever ético pois as significações e os sentidos atribuídos às diferenças entre os sexos variam ao longo da história e em diversas culturas e sociedades de modo que as categorias de gênero são produzidas através das relações sociais sendo portanto mutáveis e não fixas e é aqui falando desse lugar de profissional da psicologia e ativista também do meu campo de atuação estou aqui para exigir uma transformação epistemológica a psicologia e a medicina o direito esses campos científicos nós precisamos nos responsabilizar quanto a nossa história de normatização de violência e de destruição da diferença aqui a gente está fazendo uma outra proposta uma proposta ética-política que é a despatologização das transidentidades quando a gente fala de despatologização antes de mais nada a gente está falando a gente está apontando caminhos para o resgate da autonomia dos sujeitos com essa audiência afirmamos então o reconhecimento da legitimidade de nossos corpos e experiências e afirmamos nossas vivências como possíveis e reais nós temos um amparo legal na resolução do conselho federal de psicologia resolução número 1 de 2018 que estabelece normas de atuação para psicólogos em relação às transidentidades disciplinando então a não discriminação e a não patologização de comportamentos ou práticas e no seu artigo 7 essa resolução aponta que devemos reconhecer e legitimar a autodeterminação das pessoas trans travestis em relação às suas identidades de gênero nosso código de ética profissional por sua vez tem um alicerce sólido na defesa dos direitos humanos lutamos contra todas as formas de violências tais como a estigmatização o desrespeito à identidade e a reprodução de discursos que geram restrição ao acesso a direitos garantidos a pessoas binárias ou não ainda nesse tema específico da retificação do registro civil gostaria de acrescentar de falar mais uma vez esse ponto que até já foi levantado aqui hoje que é uma observação a respeito da acessibilidade da população a esse direito também os custos elevados impostos pelos cartórios além do ambiente e tratamentos transfóbicos oferecidos muitas vezes nesses estabelecimentos impedem e afastam as pessoas de acessarem esse direito portanto é importantíssimo que junto ao debate da regularização desse procedimento também seja discutida a isenção das taxas para retificação em outros estados isso já tem sido possível a partir de uma articulação de políticas públicas que garantam que os custos dessa mudança de documentação sejam pelo menos com valores equiparados a uma segunda via das nossas certidões então para amarrar ainda nesse lugar da minha fala de conselho regional de psicologia é esse que é o nosso ponto aqui hoje nós reafirmamos cotidianamente nosso compromisso com a despatologização das identidades com a luta antimanicomial a luta antirracista em prol das diferenças e por uma psicologia que atenda a todos considerando as inúmeras formas de atuação profissional e também contemplando todas as diferenças e multiplicidades na busca por respeito e equidade agradeço a vocês pela escuta e continuem à disposição para a gente continuar essa conversa maravilha Gabi Gabi toca nesse ponto da gratuidade que é muito importante não só do exercício do direito de retificação do nome e gênero mas também da emissão de depois toda a documentação que às vezes envolve passaporte certidão de nascimento e diversos outros documentos diplomas o que gasta de fato representa um gasto excessivo para a população então para que isso também não seja um direito que fique condicionado por uma questão de classe ou de acesso a gratuidade ela é tão fundamental em Belo Horizonte nós estamos numa luta numa peleja para executar uma emenda minha da vereadora Isa e também da hoje deputada Duda que preveu a cobertura pelo poder municipal dessas taxas mas a gente sabe que na verdade o ideal é que nem seja coberto por dotação orçamentária do poder executivo é que essa gratuidade já seja estabelecida para os cartórios para quem deve ser estabelecido nesse sentido nós também estamos preparando uma série de requerimentos aqui para aprovar ainda durante a nossa audiência ou na próxima reunião entre eles esse pedido também viu Gabi queria passar agora a gente para de novo o Breno Valadares direto de Uberlândia agora sim está aí online boa tarde a todos todas todos agradeço a diretora Bela está ruim está ruim para te ouvir vê se chega perto do microfone ele está aqui do lado melhorou um pouquinho talvez seja o eco da sala o problema do som está muito baixo aqui na assembleia pode falar vamos testar estamos ouvindo? estamos estamos te ouvindo vamos tentando se puder aumentar o volume aí galera do som é nós boa tarde agradeço o convite deputada Bela estivemos aqui em reunião recentemente em Uberlândia para conversar um pouco a gente permeou aí essa conversa sobre essa questão da gratuidade também inicialmente eu vou me apresentar meu nome é Breno eu sou advogado desde 2018 dentro desse movimento que tivemos aí de aumento da violência em relação às pessoas LGBT eu e mais a doutora Camila com o apoio incomensurável da vereadora Amanda Bondi aqui em Uberlândia que já tinha experiência com o projeto Todas por Ela que atende a mulheres vítimas de violência nós criamos o projeto Somos que é um projeto de extensão da Universidade Federal de Uberlândia dentro do escritório de Historia Jurídica Popular da Faculdade de Direito que atende às demandas específicas como escuta qualificada da população LGBT e dentro desse contexto inicialmente foi direcionado aos estudantes do direito mas nós vimos que essa a população multiprofissional ela seria mais produtiva para trazer debates trazer discussões e desde então nós temos feito diversos movimentos diversos eventos realmente para promover os direitos à cidadania da população LGBT e nesse sentido deputada dela nós temos por meio do projeto Somos um pedido de providências ao Conselho Nacional de Justiça em relação a essa gratuidade do registro de pessoas de pessoas trans e a gente sabe que nem tudo acontece no tempo que a gente gostaria mas é algo que está tramitando já tivemos diversos posicionamentos do núcleo de defensores públicos apoiando a nossa iniciativa reconhecendo que isso é uma oportunidade tributária que decorre da Constituição Federal na verdade essa retificação ela corresponde a uma nova certidão que não existia até então então é uma primeira certidão para aquela pessoa então nós temos esse questionamento esse debate e trazendo especificamente para o foco desse debate a gente tem tido dentro do projeto um êxito muito grande em relação a essas certificações de forma judicial infelizmente a gente sabe que a população LGBT em geral é uma população que já é vulnerabilizada que é regionalizada e muitos não têm condições de arcar com os custos para essa certificação no registro civil diretamente mas temos tido sucesso no andamento de processos judiciais para essas certificações inclusive para pessoas não binárias isso é uma vitória muito grande para o projeto e para toda a comunidade e vamos seguir na luta para conseguir avançar quando a deputada Bela estava falando inicialmente não é só a redicação de registro tem uma série de documentos tivemos algumas intercorrências aí em relação especificamente ao registro de pessoas não binárias na unidade de atendimento integrado que a princípio recusou a emissão da segunda via de uma pessoa não binária mas já estamos correndo atrás para poder regularizar essa situação de tantas outras pessoas então o projeto Somos enquanto projeto de extensão nos coloca à disposição para discutir medidas encaminhamentos para contribuir nessa luta que é de toda a população LGBT Muito obrigado a todos Maravilha e parabéns pelo trabalho viu Breno vou chamar agora então o Maicon Chaves presidente do Centro de Luta pela Lívia Orientação Sexual de Minas Gerais o Celos MG Obrigado Gente boa tarde a todas todos e todes saudar aqui vocês da mesa deputadas deputado as autoridades aí presentes mas sobretudo saudar o movimento NB que está aqui com a gente dizer também que essa discussão não é uma discussão sobre letrinhas como costumam ironizar as nossas experiências não é? nós estamos discutindo existências corpos vivências nós estamos aqui discutindo direito e reconhecimento não é discussão de sopa de letrinhas como costumam brincar saudar também presidenta essa reunião que em tempos de debate sobre a sexualidade tão rasos tão apequenados como tira a peruca coloca uma peruca loira no congresso nacional ou chame um cavalo de boi uma galinha de vaca não é? um debate dessa magnitude dessa envergadura faz bem para a democracia faz bem para o movimento e eu acho que faz bem para essa casa legislativa nesse momento em que nós nos reunimos aqui duas coisas se apresentam uma inicialmente que é uma falha há uma falha no sistema de cidadania no Brasil porque essa falha é porque esse sistema não compreende as pessoas NB então essa reunião também trata de discutir este elemento não as pessoas NB não são contempladas pelos sistemas de cidadania em segundo momento trata-se também de uma demanda uma demanda das pessoas NB trazidas aqui para a discussão eu sou presidente eu sou presidente do Celos Celos é uma instituição já conhecida há 20 anos que nós estamos trabalhando na formação na militância na formação de redes no controle social sobretudo sobretudo formação e controle social embora muitas vezes as pessoas apenas nos identifiquem como aquelas pessoas que organizam uma parada que é uma manifestação e não é um evento a parada LGBT é uma manifestação sobretudo política de todas as pessoas LGBT QIAPN+. é muito importante também dizer da nossa alegria da alegria dos Celos porque nós somos o primeiro movimento que trouxe aqui para a Assembleia Legislativa o debate do orçamento para a população LGBTQIAPN+, em 2016 tivemos incidência a partir daí e nós estamos com vocês do coletivo NB pela primeira vez aqui na Assembleia Legislativa numa audiência que discute a não-binariedade então para nós é motivo de muito orgulho e especialmente para a nossa gestão de dizer que nós estamos aprendendo muito com essas novas experiências o Celos tem aberto as suas portas suas janelas se precisar derrubar as paredes nós vamos derrubar as paredes para que a gente consiga dialogar com as novas experiências com as experiências que não são novas no sentido das existências mas que estão aí na sociedade necessitando desse espaço nesse sentido queria dizer deputadas e companheiros aqui presentes o Celos atualmente ele executa alguns projetos pelo menos quatro projetos desses projetos dois são voltados para a retificação de nomes e é impressionante dizer que o Celos está cumprindo o dever do Estado por meio de captação de recursos nós conseguimos vamos conseguir retificar os registros de pré-nomes de algumas pessoas transexuais travestis e pessoas NBs por meio desses projetos e é um dado é importante trazer esse dado para vocês aqui porque ele tem que ser tratado como uma demanda uma cobrança em dois dias dois dias de abertura de edital o Celos recebeu mais de duzentos e noventa nomes quase trezentos trezentas inscrições para retificação de registro isso é uma demanda viva potente as pessoas estão dizendo que precisam que querem ter seus nomes certificados porque isso diz respeito a sua cidadania o cidadão é aquele a cidadã é aquela que vive a sua existência na cidade que contribui para a manutenção do estado que contribui com as exigências do bem viver então essas demandas que aparecem para nós nos Celos ainda que pequenas elas só são um sintoma social um sintoma que a sociedade por meio de mecanismos de invisibilidade insiste em manter invisibilidade manifesta inclusive no orçamento um outro dado importante é que a grande maioria dessas pessoas inscritas nesse projeto para retificação são pessoas em situação de insegurança financeira são pessoas pretas são pessoas pretas e periféricas então a gente vai vendo que as coisas vão sempre coadunando e aí a minha fala aqui é para trazer fundamentalmente para trazer algumas reivindicações a primeira delas e aqui eu peço licença para não tratar exclusivamente do debate NB mas trazer mas incorporá-lo nós precisamos vereador deixa eu acostumei com vereadora nós precisamos deputada da frente parlamentar de luta em defesa da população LGBT que já está rodando mas nós precisamos muito dessa frente parlamentar porque se aqui é a casa do poder e da voz do cidadão nós queremos estar aqui com poder e voz a partir do mecanismo de representação que nós temos aqui mas nós queremos estar a segunda reivindicação que diz respeito também as autoridades aqui do poder do ministério público da defessoria enfim é que nós queremos que se crie pelo menos inicialmente um GT para discutir a criação do provimento de edificação estadual a semelhança do que foi feito por exemplo na Bahia com a presença do ministério público com a presença da defessoria dos movimentos sociais nada para nós sem nós então a presença dos movimentos é importante nesse GT a presença do parlamento e que a gente faça isso com celeridade e por fim não podia deixar de dizer isso é inadmissível que nós estejamos confortáveis nós movimento social essa casa legislativa com a forma com que o governo Zema trata as pessoas LGBTQAPN+, a política para essas pessoas nós temos uma coordenadoria inoperante que pensa que a política LGBT é exclusivamente criação e manutenção penitenciária com alas nós não queremos isso política pública para nós é saúde educação lazer esporte cultura penitenciária não é política pública para nós o nosso entendimento é constrangedor em termos de política pública nós olharmos para a LOA olharmos para o PAG e olharmos para a prática e não vemos ações não temos orçamento para a nossa população mas sobretudo nós não temos diálogo o governo Zema é um governo que não dialoga com o povo não dialoga com as pessoas a prova disso é o que ele está tentando fazer aqui é aprovar uma alteração tão grave sem discutir com as pessoas então eu queria assim dizer que se o Zema não nos escuta que ele escute a Assembleia Legislativa quando cobra porque vocês são nossa voz aqui e é importante que isso apareça para a coordenadora e também para o governador dizer que nós precisamos também ter uma atenção ao projeto do deputado Cristiano Silveiro 25-24 de 2021 que trata da isenção para certificações e também o projeto do TJ o projeto 4000 de 2022 a gente precisa discutir isso nesses nossos grupos de trabalho como que a gente faz isso caminhar com mais celeridade agradecer a oportunidade da fala agradecer a oportunidade de estar aqui e agradecer ao movimento NB pela confiança dizer que as portas dos celos estão e vão continuar sempre abertas e digo mais se a gente precisar derrubar a parede nós vamos derrubar Obrigada, Maicon importantíssima fala vou comentar mas depois tem muitas questões que você trouxe que já tem desdobramentos aqui na Assembleia mas antes eu queria escutar a Amanda Godin vereadora de Uberlândia bem-vinda Boa tarde Bela cumprimento a todos que estão aí a todes dizer que é um prazer estar aqui com vocês cumprimento as autoridades presentes as lideranças de movimento a gente faz parte de uma rede de lideranças políticas LGBT de Minas Gerais eu estou em Uberlândia sou uma vereadora LGBT aqui e eu venho participar dessa audiência convite da presidente Bela agradecendo esse espaço e também me colocar à disposição dessa luta que a gente tem feito também no interior de Minas aqui na região do Triângulo Mineiro em especial em Uberlândia faço parte também de iniciativas como essa do projeto Somos que já tivemos contato mesmo com várias questões de fragilidade vulnerabilidade social do movimento LGBT em si e além de tudo também sou advogada então é um prazer estar aqui também nesse lugar de escuta de vocês e colocar aqui uma questão que nós que estamos estudando bastante essas questões aqui conseguimos encontrar que foi uma decisão da Corregedoria Geral da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul que entrou com uma ação no sentido de conseguir colocar no registro no registro civil a questão também da sexualidade do gênero e colocaram a questão do não binário eu acho que é um avanço que a gente tem também tentar trazer para Minas Gerais nesse sentido de não precisar de um processo judicial para conseguir fazer atualizar o registro civil acho que é importante que a gente também fale sobre isso e como a Bela disse a questão da dotação orçamentária é bastante complexa porque nunca se tem orçamento para políticas públicas LGBTs para a questão do registro em si acredito que é uma competência que deve ser buscada dentro do judiciário que deve então realmente arbitrar sobre essa questão para que se consiga suprir essa lacuna que acredito que é uma batalha de todos os estados porque a gente fala dos tribunais de justiça de cada estado e a gente encontrou essa questão da defensoria pública do Rio Grande do Sul que entrou com isso e conseguiu pela corrigedoria esse resultado acredito que seja um avanço de certa forma também e eu quero aqui me colocar à disposição para trazer esses debates a gente já tem feito muitos debates aqui em Uberlândia e queremos nos conectar também com Belo Horizonte com a capital para que a gente possa de fato estender todos os avanços que a gente consiga na capital também para o interior de Minas que a gente sente um pouco de falta dessa conexão que precisa existir e nós somos um grande movimento no interior de Minas Gerais e que agora com o mandato da Bela e de outras colegas parlamentares a gente tem uma expectativa de poder fazer melhor essa ponte a nível estadual e nos conectarmos enquanto uma comunidade mesmo agradeço pela participação pela oportunidade Bela e um abraço a todos vocês maravilha Amanda é importantíssimo a gente conseguir essa maior representatividade de lideranças de todo o estado de Minas Gerais tive recentemente em Uberlândia e o movimento falava nós somos a segunda maior cidade e a política não chega aqui a política estadual não chega aqui a verdade gente é que não está chegando aqui também não na capital também não mas assim a gente entende a necessidade de a partir também do nosso mandato da Assembleia Legislativa fortalecer e dos movimentos sociais sobretudo fortalecer as experiências de conexão entre os movimentos sociais a sociedade civil e essa representatividade de todo o estado é muito importante obrigada também pelo seu mandato e pela sua presença queria destacar gente que a Lívia Almeida Lívia que é defensora pública do estado da Bahia está conosco presente em breve vou passar a palavra para ela para contar sobre a experiência exitosa também as conquistas do estado da Bahia mas antes queria passar aqui para a deputada Lohana pois é gente eu também estou com minha cabeça mas para a deputada Lohana minha querida companheira que foi uma das autoras também desse requerimento boa tarde gente Bela muito obrigada eu queria começar de forma semelhante com o que a Bela começou gente que é dizendo que eu não estou habituada com o uso da linguagem neutra no meu dia a dia então nesse processo de escuta e de aprendizado e de estar atenta ao que saiu das vozes de todos aqui eu peço um pouco de compreensão e que vocês me desculpem por não estar utilizando a linguagem neutra mas já é algo que está no nosso radar que a gente precisa começar a aprender a utilizar eu quero cumprimentar todos os movimentos sociais que estão aqui hoje toda a galera que está se organizando em busca de ser visto como cidadão que é digno de direitos que é digno de cidadania que é digno de espaço e que não vai mais aguentar e que não vai mais aceitar ficar calado ou ser silenciado esse é um momento histórico aqui na Assembleia o que a gente está vivendo hoje e esse momento histórico está acontecendo por causa de todos vocês não está acontecendo por causa de nós autores do requerimento nós somos ferramentas e pontes e nós precisamos que vocês nos usem como ferramentas e pontes mas está acontecendo por causa de vocês eu estou muito feliz e muito orgulhosa com esse momento mas eu preparei uma fala para a gente que eu acho que vai ser uma coisa para a gente refletir sobre a omissão do legislativo a nível nacional e as consequências que isso tem para a gente para as populações não binárias para as pessoas que dependem de um legislativo corajoso altivo imponente e ciente das suas obrigações constitucionais para que elas sejam respeitadas para que elas tenham o direito de existir com registro civil para que as suas violências sejam contabilizadas mas as suas conquistas também mas as suas vitórias também porque ninguém merece um discurso que fala da população LGBTQIA+, e do movimento não binário só revitimizando a gente quer ter registro civil a gente quer ter direito à cidadania reconhecido para que a gente possa falar de eventuais violências mas que a gente também possa falar de grandes conquistas e aí a gente tem uma situação que me deixa um pouco de cabelo em pé sendo bem sincera hoje no Brasil nós temos por exemplo a equivalência do crime de racismo que nós conquistamos para transfobia não por uma decisão do legislativo nós não temos isso porque os legisladores do congresso nacional entenderam que transfobia era crime o congresso nacional nunca teve peito para falar isso eles tem peito para colocar peruca para tirar peruca como falou o Breno mas nunca teve peito para poder falar transfobia é crime e a omissão do legislativo obriga o judiciário a se mexer e que bom que obrigou mas não é papel do judiciário legislar visualizando todas as agressões a direitos humanos que a gente tinha o judiciário através do STF a maior corte do país tem o entendimento hoje de que qualquer violência com pessoas transexuais tem o peso de racismo pode ser equiparado e pode ser tipificado do ponto de vista penal como racismo é por isso que a gente vê diversas manchetes de que a deputada federal Duda Salabé a deputada federal que o nosso mandato apoiou e que tem feito um trabalho que me orgulha muito no congresso nacional por isso que ela está processando o senhor que eu não vou falar o nome mas todo mundo sabe quem é o racismo porque o tipo penal é racismo mas o STF entendeu que a gente pode falar que a transfobia está equiparada ao crime de racismo e aí quando eu estava ouvindo a Úrsula falando isso foi me deixando muito desesperada que ele trouxe que um movimento ele trouxe ela trouxe que um movimento do CNJ teve que sair um parecer do CNJ para garantir o direito ao registro civil das pessoas não binárias mais uma vez o CNJ precisando fazer um parecer para garantir algo que se você pegar a Constituição e abrir está no artigo 3º está na Constituição que é dever do Estado combater toda forma de preconceito e discriminação e garantir aos cidadãos brasileiros igualdade em outras palavras é isso que está lá no artigo 3º da Constituição então precisa do CNJ fazer um parecer para isso ou será que o nosso congresso é muito acovardado e cooptado por pessoas e pelo poderio que não quer mudar de forma expressiva os lugares que apenas as pessoas cis ocupam nesse país quando eu estava ouvindo a Tute falando como você falou de forma certeira sobre as pessoas cis que não querem entender que as pessoas não binárias que as pessoas trans que todas as pessoas que estão em sociedade têm direito de ocupar seus espaços isso é um medo de ter um espaço que sempre foi tido como naturalmente seu porque o entendimento de homem o entendimento cidadão é o entendimento do homem cis, branco e hétero elas ficam querendo barrar todo tipo de avanço e hoje nós temos mandatos ocupando espaços que dizem não para esse tipo de coisa nós ainda não somos maioria não é Bela? ainda não somos maioria nas casas legislativas das assembleias das câmaras municipais do congresso nacional mas nós estamos crescendo e nós também estamos reconquistando espaço quando na eleição do ano passado acredito que a maior parte das pessoas aqui eu pelo menos tenho certeza no meu caso nós fizemos o L e a gente não fez o L não foi nem só de Lula o Lula também é ferramento e o Lula também é instrumento a gente fez o L de liberdade liberdade que não termina com A que não termina com O liberdade que termina com E e isso é muito forte para a gente nós voltamos a poder ter um espaço institucional em que a gente pode discutir o Lula acabou de voltar e a gente tem o conselho dos direitos das pessoas LGBTQIA+. Então nós estamos num momento em que o governo federal a nível de poder executivo vai pressionar esse congresso omisso para se mexer eu tenho certeza que nós veremos esse movimento acontecendo e os direitos das pessoas não binárias os direitos mais básicos os direitos de registro civil o direito de banheiro o direito de ser quem se é o direito de ocupar espaço de ocupar academia de fazer bons concursos públicos de estar em todos os lugares à luz do dia ocupando espaços esse direito voltou à pauta esse direito que nos últimos seis anos depois do golpe que nós sofremos enquanto país porque todo mundo sofreu até quem apoiou o golpe sofreu e uma turma acordou por isso que o resultado foi outro ano passado outros ainda estão lá nesse mundo mas todos esses direitos que nós perdemos nos últimos seis anos eles voltaram e eles voltaram graças a nós termos acordado enquanto sociedade apesar de muitos nunca terem dormido mas a maioria se movimentou e a gente decidiu fazer o L de liberdade e se movimentar enquanto sociedade por um país que volte a reconhecer que as pessoas LGBTQIA+, não vão voltar para o armário que o homem negro a mulher negra não vão voltar para a senzala ou para a cozinha ou para qualquer outro lugar que as mulheres vão ocupar espaços de poder sim as mulheres cis as mulheres trans as mulheres quilombolas as mulheres com deficiência todas as mulheres então hoje é um dia histórico que a gente está aqui acompanhando esse movimento esse movimento de quem não vai mais aceitar que nenhum direito se perca porque a gente quer avançar e tem muito direito para conquistar mas eu preciso deixar uma mensagem as eleições legislativas são fundamentais e ano que vem nós precisamos de mais amandas nas câmaras municipais nós precisamos de mais belas de mais dudas de mais lohanas já que lá no centro-oeste a gente travou muitas e muitas lutas ao lado da comunidade LGBTQIA+, num celeiro bolsonarista já que a maior parte das cidades elegeram infelizmente o presidente Bolsonaro em 2018 e a gente lá vai tentando mudar isso com avanços mas ainda é uma região muito bolsonarista então que nós que a gente consiga se engajar no ano que vem porque as câmaras municipais são centrais nessas discussões e nós precisamos fazer o mesmo movimento que a gente fez na eleição do ano passado fazer no ano que vem dessa forma a gente vai garantir que as pessoas nominárias que todas as pessoas que até então têm sido tratadas como inimigas pelo cidadão padrão homem, cis, branco, hétero privilegiado que nem é tão padrão numérico assim mas detentor de poder essas pessoas vão ocupar o espaço que é delas por direito que é delas por direito vocês têm aqui mandatos com quem vocês podem contar o mandato da Bela o mandato da Andrea o meu mandato o mandato de muitas e muitas pessoas aqui dentro do Leleco de várias pessoas que estão aqui dentro à disposição de vocês para tudo que vocês precisarem nos usem como ferramenta e como instrumento da melhor forma possível no sentido da palavra usar a gente está aqui para vocês e a gente está junto obrigada presidenta ai Lohana que bom que bom construir essa legislatura do seu lado que bom mesmo porque é isso precisamos precisamos de muita força nessa luta né gente e queria falar algumas palavras também antes de passar aqui para as instituições de justiça que estão presentes né porque as instituições de justiça não à toa são quem a gente convida para esse espaço porque tem sido fundamentais na para resguardar direitos da constituição federal e por isso também direitos da população LGBTQIA+. mas antes eu acho que a gente precisava mesmo falar sobre o papel desse nosso espaço legislativo nesse ano de 2022 a gente teve um marco histórico que é um número ainda vergonhoso é um marco histórico de 20 deputados eleitos no Brasil nos encontramos inclusive em Brasília em janeiro desse ano celebrando o marco de estarmos né hoje ocupando cadeiras nas assembleias legislativas e no congresso nacional mas 20 gente é um número muito muito baixo muito sobre representados sobre os números e a diversidade que a nossa população significa né eu penso assim em 180 anos de história da assembleia legislativa ser a primeira pessoa que orgulhosamente se diz LGBT nesse espaço é algo grave a gente celebra mas ao mesmo tempo lamenta né e precisamos para isso fortalecer os instrumentos aqui dentro de avançar com os direitos nós estamos na busca das assinaturas para a instauração da frente parlamentar dos direitos das pessoas LGBT mais aqui da assembleia legislativa porque a gente sabe que se existem pessoas que defendem nossos direitos aliados aqui dentro também nós temos uma outra frente que é a frente das pessoas LGBT fóbicas que não protocolaram nenhum argumento dizendo que são essa frente mas que se organizam inclusive a gente estava com uma tensão com medo de desvirem nessa audiência mas não vieram que coisa boa também deve ser em função de algumas conquistas recentes que a gente teve e que eu vou também falar sobre elas não é Lenda? mas hoje nós estamos aqui em votação na assembleia legislativa uma proposta de reforma administrativa do Zema e no texto da reforma administrativa estava sendo suprimido da Secretaria de Desenvolvimento Social toda a terminologia que se refere às diversidades das populações LGBTQIA+. nós conseguimos reverter isso junto ao governo fazê-los perceber que não podiam invisibilizar a diversidade dessa população mas agora nós estamos enfrentando uma forte ofensiva da bancada LGBTfóbica aqui principalmente do PL que tem obstruído eles são da base do governo e estão obstruindo a própria reforma porque querem tirar a palavra gênero de qualquer menção da reforma administrativa nesse sentido na próxima terça-feira nós vamos fazer uma audiência pública sobre a reforma e deixo aqui o convite para que vocês também venham e que a gente faça essa luta para não deixar de maneira nenhuma que na estrutura administrativa do Estado nossas existências nossas corpas nossa diversidade seja invisibilizada eu estou aqui né gente falando que se precisar né Lohana a gente trava o plenário até de madrugada para não deixar que um absurdo desse aconteça mas é importante também que a sociedade esteja sabendo esteja envolvida para que a gente consiga avançar nesse sentido de cobrar a existência da estrutura administrativa o orçamento e a política não porque o ZEM é bom ou ruim mas porque é direito da população é direito da população mineira então essas são questões muito importantes né e as outras foi citado aqui muito o parlamento que às vezes não consegue conferir direitos né Lohana mas que tem servido como espaço para difusão de discursos de ódio e aí nesse sentido eu queria cumprimentar também o Ministério Público de Minas Gerais e o Alêndre Barreto que está aqui presente porque essa semana semana passada nós tivemos uma conquista muito importante histórica no Brasil quando três promotorias do Ministério Público acolheram a representação do nosso mandato e denunciaram por racismo LGBTfobia violação do direito da criança e do adolescente também violação do direito à saúde o Nicolas Ferreira pelo episódio de transfobia contra uma jovem que utilizava o banheiro de uma escola privada aqui em Belo Horizonte isso é um recado muito evidente dos órgãos de justiça de que não imunidade parlamentar não pode ser para cometer crimes de que não o espaço parlamentar e a chamada liberdade de expressão não pode servir para agredir pessoas para ferir direitos para atacar a nossa diversidade e eu espero que os três pedidos que o Ministério Público faz sejam levados a cabo o Ministério Público pede a cassação do mandato do Nicolas Ferreira pede também a perda dos direitos políticos e uma multa de pelo menos 150 reais que seria uma indenização paga à coletividade 150 mil eu falei milhões não ele nunca pagaria isso apesar dos amigos dele às vezes disponibilizarem bastante para a campanha eu falei 50, 150 reais não 150 mil é isso não não custou pois é mas é isso gente vamos avançando vamos avançando e por mais que seja minoritária a nossa presença no parlamento a nossa presença tem incomodado a gente conseguiu evitar que projetos terríveis passassem estamos provocando os órgãos de justiça avançando nos direitos e buscando com certeza nas eleições do ano que vem reeleger as pessoas LGBT na nossa cidade Zaira construiu com a gente lá o mandato da gabinetona de também Thaisa Lourença querida companheira bissexual mas precisamos ampliar ampliar esses números por Minas Gerais e também esse vai ser um dos objetivos da frente parlamentar e mista em defesa dos direitos LGBTQIA+, que a gente está criando aqui mapear fortalecer lideranças no Estado visibilizar para que a gente consiga ampliar a nossa presença nos espaços institucionais é isso gente passo então agora para Lívia Almeida para contar para a gente um pouco da experiência da defensoria pública na luta no Estado da Bahia para que a gente possa se inspirar e também quem sabe traçar caminhos semelhantes aqui em Minas Gerais obrigada pela presença Lívia Boa tarde estão me ouvindo? Está dando para ouvir gente? Está perfeito Pronto obrigado Então boa tarde a todas todos e todes que estão nos ouvindo quero agradecer muito o convite para participar dessa audiência meu nome é Lívia Almeida eu sou defensora pública aqui na Bahia coordenadora de direitos humanos do Núcleo de Direitos Humanos aqui da Defensoria da Bahia mas eu sou mineira meu Estado natal é Minas eu nasci na cidade de Cataguases minha família é toda mineira minha mãe meu pai minhas avós minhas tias todo mundo aí está em Minas ainda muitos parentes meu em Recreio outros em Juiz de Fora tenho parentes em Cataguase em Belo Horizonte enfim então estar aqui também é estar em casa estar participando dessa audiência mesmo de forma virtual eu me sinto em casa também no Estado de Minas Gerais e quero compartilhar e quero compartilhar com vocês a experiência que a gente tem vivenciado aqui na Bahia não só porque para a gente aqui acaba sendo um pouco menos dificultoso mas porque o que ocorre em Minas Gerais o que ocorre em São Paulo ele influencia em todo o Estado brasileiro porque as pessoas elas quando se fala de alteração de nome gênero a gente faz o processo pelo local de residência mas a gente envia esse processo para todos os estados da federação então muitas vezes a pessoa está residindo aqui na Bahia mas ela foi registrada em Minas numa cidade de Minas então a gente vai precisar enviar toda a documentação dessa pessoa para a sua cidade de origem pode ser aí pode ser em qualquer outro lugar então quando esse lugar apresenta algum entrave acaba prejudicando o direito de toda de toda a sociedade de todas as brasileiras todo mundo sabe gente eu peço desculpa se acabar sendo um pouco repetitiva porque infelizmente eu consegui entrar atrasada só consegui entrar atrasada na audiência estava em outro compromisso mas todo mundo aqui sabe que antes de 2018 o processo de adequação do nome gênero de pessoas transgêneras era um processo custoso um processo difícil um processo que causava muito constrangimento muita angústia para essas pessoas porque essas pessoas elas precisavam se submeter ao poder judiciário para afirmar a sua autodeclaração a sua vontade a sua percepção a sua própria dignidade e ela acabava se submetendo as vontades enfim as necessidades de cada juiz de cada juíza e muitas vezes se solicitavam laudos médicos laudos psiquiátricos laudos psicológicos até cirurgia até exigência de cirurgia testemunha declaração de testemunhas enfim era um processo muito indigno para essas pessoas apenas existirem e aí por uma decisão do STF em 2018 que decidiu que declarou um efeito para todas as pessoas que bastava a vontade que bastava a autodeclaração a autopercepção para que essas pessoas pudessem se dirigir a um cartório e modificar a forma como elas queriam ser reconhecidas socialmente também elas já se reconheciam daquela forma mas elas precisavam gostariam e tem direito a serem reconhecidas socialmente da mesma forma então o STF determinou que bastava essas pessoas irem ao cartório diretamente sem burocracia e fizessem essa modificação e aí veio o CNJ logo em seguida e baixou o provimento 73 de 2018 a partir daí nós começamos aqui na Bahia a realizar uma série de mutirões a gente chamava chama ainda porque ainda faz de mutirão de adequação de nome e gênero e as pessoas começaram a buscar a gente e a gente começou a perceber que bom era um pouco melhor porque não precisava do judiciário mas ainda assim era bem complexo tinha muitas coisas que envolviam e ainda tem nesse processo muitas coisas e muitos entraves principalmente como sempre como tudo no nosso país as dificuldades maiores as dificuldades elas atingem de forma muito mais gravosa as pessoas pobres as pessoas negras as mulheres enfim as pessoas que fogem desse padrão cis-heteronormativo então nesse caso do provimento 73 as pessoas pobres as pessoas negras as pessoas tinham muito mais dificuldade principalmente por causa inclusive até de certidões a própria certidão tinha que ser paga eu não sei como está em Minas hoje eu acho que não mas a própria certidão com o nome e o gênero alterado ela tinha que ser paga então nós começamos um diálogo aí dependia muito também de cada cartório de cada oficial registrador então nós começamos um diálogo com a associação de registradores civis de pessoas naturais e fomos ao Ministério Público e claro com a sociedade civil a gente trabalha muito em parceria aqui com o movimento organizado com a Antra e outras organizações e aí nós fomos a corrigedoria do Tribunal de Justiça da Bahia para falar olha a gente precisa que esse processo seja gratuito existem pessoas que estão procurando a defensoria pública a gente envia a documentação que é uma documentação que a gente pode tirar assim na maioria dos casos além da pessoal pela internet mas muitas pessoas tem dificuldade de acessar aqueles sites dificuldade mesmo pela própria vivência pela própria situação de dificuldade na vida então a gente auxiliava mas enfrentava o entrave no pagamento daquela certidão e aí conseguimos em 2019 que a corrigedoria emitisse um provimento dizendo que aquilo era gratuito aí tinham as comunicações aí nós nos reunimos que depois que você faz a mudança do nome do gênero o cartório ele comunica uma série de órgãos para que esses órgãos eles também se adequem a essa mudança e aí tinham as comunicações então vamos trabalhar para que as comunicações sejam gratuitas também e aí tem até hoje as certidões de protesto aqui em Salvador a capital eu estou em Salvador são quatro cartórios de protesto de títulos provavelmente em Belo Horizonte também deve ter um número grande de cartórios e cada cartório cobra um valor para essa para você emitir essa certidão e as pessoas que não tem condição de arcar com esses valores são as mais prejudicadas novamente fomos ao CNJ buscar essa 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 gratuidade estamos aguardando uma decisão do CNJ em relação a isso em relação às pessoas não binárias a gente enviava também de forma administrativa porque o previmento 73 do CNJ diz que a pessoa transgênera ela pode buscar o RCPN para adequação de plenome gênero a fim para modificação de plenome gênero a fim de adequá-los à identidade auto percebida ou seja a identidade auto percebida né e essa pessoa e a diversidade está aí a gente está aqui para a gente não quer não pode excluir ninguém a gente não pode submeter as pessoas não binárias ao mesmo processo de tortura que as pessoas trans e inicialmente suportaram então a gente começou a encaminhar também administrativamente os pedidos de pessoas não binárias né e começamos a ter algumas negativas tivemos negativa em relação ao aqui o estado da Bahia e tivemos negativa em outros estados também e tivemos também registros positivos também tivemos também vitórias e êxitos que administrativamente a gente conseguiu mas ficava muito nessa dependência do o oficial vai querer ou não vai o oficial vai fazer ou não vai depende do cartório né e aí o já tínhamos esse diálogo muito muito próximo tanto dos registradores civis da associação dos registradores aqui quanto da própria corredoria do tribunal de justiça aqui a gente sempre falando existe uma comissão também dentro do tribunal de justiça da Bahia que é pra falar e tratar pra promover um enfrentamento à violência e igualdade de gênero e LGBT também LGBTQIA mais QI ANP mais e aí fomos e conseguimos na verdade também inspiradas numa tratativa que foi feita pelo Rio Grande do Sul pela defensoria do Rio Grande do Sul só que foi comentado aqui já que eu escutei e nós oficiamos ao corredor obviamente houve também uma conversa prévia para que ele entendesse o que aquilo ali se tratava mas já tinha a gente já tinha esse diálogo aberto então foi relativamente simples pra aqui pro estado da Bahia a gente conseguir essa a edição desse provimento que hoje no nosso estado houve também uma certa resistência de alguns oficiais enfim porque não tinha no sistema de informática a possibilidade do nome não binário então eles utilizaram isso de forma como um trave quando na verdade não é não deveria até hoje o sistema não foi adequado tá em processo disso mas existem outras formas de fazer manualmente que garantam o direito da pessoa o que importa é a gente garantir o direito da pessoa e aí nós conseguimos a edição desse provimento hoje quando a gente encaminha quando a gente recebe uma pessoa que ela é nascida ela foi nascida registrada no estado da Bahia a gente consegue fazer a alteração do registro de forma administrativa sem nenhum tipo de dificuldade sem nenhum tipo de exigência mas como eu disse no início da audiência quando a gente manda para outros estados aquela daquela a gente tem algumas situações tendo problema Oi Lívia travou só um pouquinho o finalzinho da sua fala pode conferir sua conexão e voltar um pouquinho uns 30 segundos só na sua fala pronto eu disse que quando a gente encaminha aqui no estado da Bahia a gente não tem problema em relação ao registro e alteração para o gênero não binário mas quando a gente encaminha para outros estados inclusive o de Minas Gerais a gente acaba encontrando esses entraves então por isso que todo esse processo ele precisa estar uniformizado nacionalmente porque a pessoa que reside em qualquer lugar ela ela pode ela esse processo ele é um processo que ele é nacional na verdade então eu vim aqui porque para colocar sim a gente colocar esse pedido o modelo enfim tudo já foi disponibilizado mas para que seja se for se for do interesse claro eu sei que a defensoria de Minas também trabalha em parceria com a gente de fazer esse pedido e a gente conversar também com o poder judiciário aí para que seja facilitado para que as pessoas não binárias elas não precisam passar pelo mesmo processo doloroso que as pessoas trans enfrentaram lá atrás e isso seja de forma muito mais simples como deve ser digna e respeitosa como deve ser porque a identidade de gênero o respeito à identidade de gênero ele já é reconhecido pelo Estado brasileiro em diversas situações então a gente não pode excluir em determinada situação ou não tem dificuldade isso e aquilo o Estado vai ter que se adequar a partir da existência das pessoas a partir da mudança social e da existência dessas pessoas que graças a muita luta hoje podem reivindicar estão reivindicando seus direitos o Estado tem que se adequar então eu vim aqui só para para colocar mesmo nos colocarmos à disposição e trazer essa experiência e agradecer por estar aqui falando com o meu Estado natal maravilha que trabalho né Olivia a gente aqui também é apaixonado pelo doutor Vladimir mas estão comentando entendeu que Minas Gerais está reivindicando seu retorno estou brincando que bom você fazendo esse trabalho incrível aí na Bahia nós também temos defensores incríveis aqui e tenho certeza que a gente já a partir dessa experiência pode tirar algumas sugestões de reuniões com as instituições de justiça aqui para tentar travar os mesmos passos aqui a gente não tem sequer a gratuidade vários dos problemas que foram descritos no Estado da Bahia se repetem aqui em Minas Gerais então sinto que a gente está atrás de fato nessa busca mas vou deixar agora os nossos companheiros aqui falarem também sobre trabalhos importantes que tem feito nesse sentido então por isso eu vou chamar peraí que eu estou com a ordem com a ordem aqui agora o Vladimir de Souza Rodrigues que é nosso querido defensor público que atua com esses temas aqui de direitos humanos Boa tarde boa tarde a todas todos todos primeiramente agradecer a oportunidade de participar de apresentar a nossa experiência o que a gente tem buscado fazer aqui no Estado cumprimento a todos na presença da deputada Bela que já é parceira de muito tempo as autoridades o sistema de justiça nessa questão de diversidade sexual no Brasil sem sombra de dúvida o sistema de justiça é a última fronteira parafraseando Star Trek é a última fronteira e no caso brasileiro talvez a primeira também então gostaria de agradecer a oportunidade principalmente ao movimento social de buscar e exigir esses direitos então vou falar só rapidamente aqui para especificar nossa experiência como a ilustre colega que é referência nacional falou quando saiu o provimento CNJ enfim já vou direto para a gente não se repetir a gente aqui no Estado buscou fazer exatamente a mesma coisa que é algo muito natural existia uma demanda reprimida muito grande as ações realmente elas tinham resultados inusitados referente à retificação principalmente de gênero então a gente buscou fazer acho que 15, 20 dias depois que saiu o provimento CNJ a gente buscou fazer o primeiro mutirão de retificação de nome de gênero das pessoas transexuais o que aconteceu diferente do Estado da Bahia do Rio Grande do Sul Goiás no Distrito Federal a gente barrou aqui na questão da gratuidade nós reunimos lá na Defensoria Público de Direitos Humanos fizemos interpretação porque vamos fazer o mutirão e exigir dos cartórios que seja gratuito tendo em vista a nova emissão de certidão nascimento o novo nascimento enfim um direito constitucional e aí os cartórios se articularam no sentido de que com a legislação atual não caberia essa gratuidade e aí a gente ficou exigindo não tem que ser gratuito enfim um posicionamento extremamente forte no sentido contrário e a questão foi levada à Corrigidoria Geral de Justiça Corrigidoria Geral de Justiça do Estado entendeu que em conformidade com a legislação estadual no Estado não caberia essa gratuidade de forma administrativa e acabou que esse posicionamento essa situação melhor dizendo ela se repetiu no Brasil inteiro porque o CNJ ao regulamentar o processo administrativo de retificação de nome e gênero referente à taxa falou assim é legislação estadual cada Estado vai verificar como é que vai ser essa questão da gratuidade então nacionalmente ficou assim alguns Estados não teve nem discussão Estado da Bahia Pernambuco Rio Grande do Sul Goiás ainda tem uma questão não teve nem discussão referente à gratuidade outros Estados essa questão da gratuidade ficou realmente complexa por exemplo Minas São Paulo para ficar em dois exemplos de Estados bem emblemáticos então assim a gente vem buscando essa resolução legislativamente seria a saída ideal alteração na nossa lei estadual garantindo essa gratuidade isso a gente buscou desde quando foi levantada essa questão para os cartórios a gente buscou os deputados deputados que são parceiros da causa que são amigáveis a questão de diversidade sexual só que não andou na legislatura anterior não andou a gente está com muita esperança que na legislatura atual isso caminha essa seria a melhor solução como a questão refere-se a impasse legislativo as outras alternativas elas amenizam e aí vou trazer a experiência que nós tivemos mas não resolvem porque ou é uma questão precisa de é uma questão local muito voltada em Belo Horizonte ou em outras comarcas a Defensoria Pública tem feito também ou não consegue acessar todas as pessoas essa que é a grande dificuldade mas enfim a gente sempre teve um apoio muito grande dos demais órgãos do sistema de justiça o Ministério Público a Corregidoria Geral de Justiça para a gente buscar alternativas referentes à gratuidade então um pouco antes da pandemia a gente conseguiu acertar com a Corregidoria Geral de Justiça a realização de mutirão de retificação de nome e gênero gratuitamente e ela seria feita de maneira administrativa diretamente nos cartórios esse número que foi especificado ele já se esvaiu e agora a gente buscou outras alternativas resolveu a questão? não primeiro porque tinha um número limitado se tratava no mutirão mas também não conseguimos acessar por exemplo as pessoas que são registradas em outros estados como a colega falou por exemplo a Trânsito que é de outro estado a gente não conseguia garantir essa gratuidade porque uma determinação da Corregidoria Geral do Estado não teria como a gente impor os cartórios por exemplo de outros estados de São Paulo enfim e ficou nessa questão o doutor Luiz recentemente a gente tratou disso novamente e atualmente o tratamento paliativo a verdade que ele é paliativo até que se tenha essa questão legislativa de alteração a gente vai fazer já está até fazendo mas vamos colocar aí na praça o terceiro mutirão de retificação de nome e gênero e a gente vai pretende fazer ele via SEJUSC que é um processo pré-processual mais ágil que garanta essa gratuidade ele vai ter algumas vantagens não vai ter limitação de vagas ou seja não vai ser o número de 200 300 exatamente aí não vai ter limitação de vaga 200 300 enfim é ilimitado mas aí tem a questão da jurisdição então assim referente a melhor saída realmente seria a alteração legislativa enquanto não se tem hoje estamos atuando nessa questão do via SEJUSC que é um processo pré-processual de fazer essa retificação gratuita para as pessoas transexuais e travestis então quem tiver essa demanda conhecer alguém pode encaminhar para a defensoria pública ok acho que é o conhecimento de todos meu celular mas se quiserem também pode pegar comigo que é o 319-9288-0353 pode passar à vontade não tem problema algum a gente tenta facilitar o máximo possível o atendimento remoto bom no que concerne só fazendo um parâmetro para explicar como é que está a questão da gratuidade do Tua Enra Ministério Público os juízes da Corregedoria eles tem muito a dizer com certeza referente às questões mas é isso referente à gratuidade a gente está hoje nessa situação esperamos que em breve tenhamos uma situação melhor no que concerne especificamente referente à questão das pessoas não binárias lembro bem que tu te procurou lá na defensoria pública foi a primeira pessoa olha estou com essa demanda aqui já sabia da discussão que ótimo a gente está querendo muito ter essa discussão levar isso ao poder judiciário vamos entrar com a ação aqui vamos estudar e aí falou mas não sou só eu tem eu e mais cento e tantas pessoas sério em Belo Horizonte também não sabia fiquei surpreso então a gente pode articular algo melhor e aí ela mesmo veio com a questão não a gente já pensou em tudo lá na Bahia aconteceu isso no Rio Grande aconteceu isso também e tal vamos articular e não sei o que e a gente faz isso e aquilo enfim e aí a gente está nessa está nesse movimento que a gente sugeriu e falou vamos entrar com algumas ações para a gente também ter discutido isso judicialmente e então vocês articulam essas questões e aí elas articularam todo esse movimento da gente trazer para Minas Gerais o resguardo do direito das pessoas não binárias e aí eu vou só um pouquinho além assim precisa de políticas públicas isso é inegável porque assim como os órgãos do sistema de justiça não foram criados para efetivar políticas públicas outro dia apareceu a primeira pessoa lá na Defensoria Pública que já está com o nome já é não binário e vem com a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro está aqui isso eu tenho aqui fui lá no UAI da Opsil para fazer a minha retificação pessoa que está lá do Instituto de Identificação falou não tem no sistema não fica à vontade claro fica à vontade pessoal a fala fora do microfone desculpa a fala fora do microfone não sai nos autos então a gente vai abrir as inscrições e depois retorna para ele pode ser? vamos lá e aí vai ter que ser resolvido porque você tem uma decisão judicial determinando que você faça a retificação que conste em seus documentos não binados foi recente de entrar nas tratativas sempre aproveitando encontra um ou outro nesse evento vem cá me ajuda nesse aqui vamos tentar dialogar e a gente está tentando resolver essas questões mas aí por exemplo fez a retificação não binária amanhã sai o concurso público da guarda municipal da polícia civil da polícia militar e aí a gente tem que discutir isso também entendeu e aí por exemplo acabei de citar o estudo de identificação tem que acertar essas questões também e a questão da gratuidade isso tudo tem que ser especificado tem que ser uma coisa puxa a outra que puxa a outra que puxa a outra e essas pessoas tem todos os direitos de reivindicar o que estão reivindicando porque querendo ou não e eu acho que muitas pessoas até não querem o Brasil a constituição brasileira resguarda sim todos esses direitos resguarda sim sem sombra de dúvidas não é pedir favor não é exigir esses direitos eles são resguardados onde mais importa que é na constituição federal então se lá tem consta o princípio da dignidade da pessoa humana faz parte do princípio da dignidade da pessoa humana se queremos ter uma sociedade livre justa e solidária lá consta isso então sim são direitos que tem que ser reivindicados então coloco à disposição nessa construção conjunta sozinhos a gente não consegue fazer nada estamos sempre à disposição queria dizer também assim a gente nunca teve um acolhimento negativo em qualquer instituição lembro sempre de ir na corrigidoria geral de justiça sempre bem acolhido quando essa é uma demanda importante vamos buscar alternativas o ministério público super parceiro nosso nessa luta movimento social mas assim a gente precisa entender que a gente quer uma sociedade mais plural a gente tem que exigir isso das autoridades dos órgãos públicos dos nossos amigos do nosso pai mãe irmão de quem nós votamos daquela pessoa que a gente vai contratar um serviço e olha que essa questão de identidade de gênero ela vai tão além a Amanda está aqui ela tem nome gênero retificado e outro dia a gente teve que entrar com ações de dano moral porque o banco não quer respeitar algo que já foi retificado não é nem respeitar um nome social que já seria um absurdo não quer respeitar o nome da pessoa que já foi retificado ou seja enfim não quero me delongar só agradecer colocar à disposição como sempre e parabenizar novamente colocar tantas entidades e tantas pessoas tantos cargos e tanta relevância nessa questão eu acho que vocês estão de parabéns e eu acho que estão buscando realmente onde pode vir alguma coisa estamos aí à disposição muito obrigado doutor Vladimir obrigada acho que a defensoria e também você como defensora que está muito de parabéns é uma pessoa muito acessível sempre junto do movimento social e a partir da sua fala fiquei até pensando governos mudam entendimentos podem mudar também se não seria o caso de retornar com essa discussão para o CNJ sobre a gratuidade porque esse entendimento de que os estados precisam de legislação própria na atual conjuntura dos estados é muito difícil eu digo aqui sobre a Assembleia Legislativa e eu digo com vergonha nós não passaremos essa lei aqui então a gente vai precisar encontrar alternativas vamos batalhar por isso mas é extremamente difícil só especificando tem requerimentos na CNJ para a alteração do provimento 73 ele é um avanço sem sombra de dúvida a decisão do Supremo Tribunal Federal foi uma decisão histórica isso não tem nenhum tipo de discussão e já é pedido a adequação principalmente na simplificação é um procedimento administrativo mas é complexo duvido que a pessoa que não tem algum tipo de vivência na área jurídica consiga montar aquele procedimento e essa questão também da gratuidade extremamente relevante é uma discussão não só em Minas mas infelizmente em outros estados também questão das pessoas não binárias e por aí vai obrigado com certeza que bom obrigada e vou só passar rapidamente para a Lohana gente só para justificar o motivo da minha saída como foi falado no início eu sou do interior sou de Divinópolis e agora no final da tarde início da noite eu tenho um evento lá com a comunidade das mães atípicas mães de autistas mães de crianças com deficiências raras e vocês quem é de Belo Horizonte sabe melhor do que eu que nunca dá para confiar no trânsito daqui então infelizmente eu preciso ir mas a minha assessoria vai ficar aqui me representando depois eu quero ler com atenção as notas aqui gráficas para a gente ter acesso a tudo que aconteceu na reunião minha assessora é a Patrícia que está aqui me representando e podem ter certeza que tudo que estiver ao nosso alcance mesmo sabendo o nível de conservadorismo que ainda há na Assembleia de Minas tem mandatos de luta aqui prontos para fazer tudo que estiver ao nosso alcance obrigada isso valeu Lohana gente então agora vou chamar o promotor Halinder Barreto para fazer uso da palavra e queria só dizer para todo mundo gente que a gente vai abrir o microfone para o Pinga Fogo então quem quiser falar pode já procurar a assessoria para se inscrever para fazer falas a gente vai abrir inicialmente cinco falas se precisar a gente avalia depois está bom então com a palavra para o promotor boa tarde a todas as pessoas aqui presentes eu queria cumprimentar inicialmente a presidente deputada estadual Bela Gonçalves ainda em plenário a deputada Lohana meus cumprimentos e toda a bancada que participa da Comissão de Direitos Humanos a bancada Democracia e Luta tão arejada as demandas sociais as lutas sociais trazendo para o Parlamento sempre pautas importantes de defesa dos direitos humanos eu queria cumprimentar o meu querido amigo e companheiro de todas as lutas defensor público doutor Vladimir cumprimentar os movimentos sociais na pessoa do também querido amigo Maicon presidente dos celos cumprimentar todo o movimento social de pessoas não binárias na pessoa da TUT cumprimentar o juiz doutor Luiz Fernando doutora Simone que representam a Corregidoria Geral de Justiça e dizer presidente deputada Bela Gonçalves eu queria te cumprimentar pela iniciativa de trazer o debate de pessoas não binárias dos direitos das pessoas não binárias num momento tão complexo da vida nacional demonstrando sempre a sua coragem em pautar essas pautas minhas amigas amigos amigues eu queria dizer deputada Bela Gonçalves que as conquistas do movimento LGBT como foi bem trabalhado aqui malgrado elas tenham vindo pela jurisdição constitucional através do Supremo Tribunal Federal elas não são gratuitas foram frutos de luta direitos não caem do céu não foi o judiciário que concedeu isso foram os movimentos sociais foram foi a política o exercício dela que nós conseguimos esses direitos deputada Bela Gonçalves eu queria dizer que como bem disse a Tute a questão da invisibilização das pessoas não binárias a invisibilização das minorias sociais no momento atual na quadra atual essas pautas passam a ser visíveis em razão da mobilização social e das fissuras abertas no parlamento por atitudes como essa aqui hoje por isso Bela mais uma vez os meus parabéns e a minha homenagem é tão difícil ver isso um membro do Ministério Público dizer isso a minha homenagem é a política a política eu quero dizer que a norma a norma social que exclui pessoas a cis-heteronormatividade branca masculina ela não encontra respaldo no nosso texto maior de cidadania todos os direitos LGBTs não são ideológicos eles estão presentes no estatuto de cidadania o fundamento da ordem jurídica como bem disse o doutor Vladimir é a dignidade da pessoa humana e a dignidade da pessoa humana ela é o que a gente chama no direito esses termos difíceis ela é um vetor valorativo que ele deve permear todo todo ordenamento jurídico são os valores que devem permear todas as leis devem se pautar na dignidade da pessoa humana mas a dignidade da pessoa humana é muito mais do que isso que já é muito mas isso é jurídico a dignidade da pessoa humana ela significa o direito de um existir autêntico e o direito de existir autêntico implica num dever de reconhecimento por parte do Estado então não é uma carta de intenções não é poesia das normas é regra é normatividade constitucional tudo que o doutor Vladimir trouxe aqui que a doutora Lívia falou na Bahia e deputada Bela eu tive contato com a minha querida amiga promotora dos direitos LGBTs da Bahia Marcia Teixeira que por um compromisso por força maior não pôde comparecer aqui hoje ela me passou toda a documentação pertinente eu quero dizer que a dignidade ela é um valor que permeia a liberdade é a liberdade de autodeterminação das pessoas e a igualdade minhas amigas amigos e amigues a igualdade ela só pode ser vista na quadra atual como respeito à diferença toda essa introdução do ponto de vista de fundamentação da ordem jurídica serve para dizer que o nome o nome das pessoas é um direito que constitui a personalidade delas o gênero o gênero faz parte de uma identificação existencial não há no direito nada que afaste isso muito pelo contrário o nosso ordenamento jurídico ampara a livre determinação a existência digna e autêntica conforme o cidadão lhe aprover e o nome o nome constitui uma personalidade o nome é um direito fundamental o doutor Vladimir fez um retrospecto muito importante das lutas normativas e é importante dizer o conselho nacional da educação em 2018 regulou o uso do nome e da identidade de gênero no âmbito escolar em 2017 o STF decidiu como bem esclarecido aqui que a retificação de registro civil de pessoas trans além de ser administrativa deputada bela não dependeria de laudo médico não dependeria de comprovação de hormonização ela não dependeria enfim de parecer técnico retirou as barreiras mas vocês acham que foram suficientes teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal erga homens para todo mundo foi suficiente não aí vieram os movimentos sociais de novo olha o STF decidiu o STF decidiu que a retificação é é das pessoas trans são pela via administrativa não precisa de recorrer ao judiciário a gente sabendo todo o contexto de hipervulnerabilidade das pessoas trans pois bem por pressão social o CNJ teve que regulamentar uma decisão que já era para todo mundo e veio a a importante o importante provimento 73 de 2018 referente a retificação de registro civil das pessoas trans e como direitos não caem do céu e isso foi o suficiente com essa com esse provimento e é um provimento que embora não especifique a questão das pessoas não binárias é obviamente aplicável às pessoas não binárias é obviamente por todos os argumentos que eu levantei aqui e por essa razão temos por exemplo iniciativas importantes como a da Bahia em que teve uma atuação conjunta da defensoria república e do ministério público numa gestão lá na corredoria da Bahia assim como teve no Rio Grande do Sul para que para regulamentar um provimento já feito pelo tribunal e estender a sua aplicação para além das pessoas transgêneros para incluir as pessoas não binárias pessoal deputada então o quadro que a gente encontra hoje em Minas Gerais é um quadro que a gente pleiteia e eu já de pronto eu adiro ao que foi sugerido pelo Maicon a questão da articulação das instituições em prol da extensão da aplicabilidade do provimento 73 de 2018 às pessoas não binárias e queria também na linha do que foi dito pelo doutor Vladimir sabendo também da dificuldade colocada pela Bela por causa do contexto retomar a questão do projeto de lei de autoria do deputado Cristiano da Silveira que dispõe sobre a gratuidade da reticulação de pessoas trans especialmente por causa da hiper vulnerabilidade econômica dessas pessoas então deputada Bela eu quero me colocar à disposição no sentido também de elaborar documentos e estudos para orientar todo o Ministério Público do Estado de Minas Gerais as promotorias de todo o Estado no sentido de que nós estamos trabalhando em prol da expansão do provimento 73 para as pessoas não binárias então temos desafios e propostas de encaminhamentos importantes eu quero dizer das dificuldades por exemplo eu não sei se a gente tem a questão Bela que é da retificação de registro mas o doutor Vladimir me trouxe uma questão que já me foi colocada também que é a questão da polícia civil que é responsável pela confecção do registro geral do documento de identidade e eu tenho relatos da dificuldade do sistema do Instituto de Identificação e é a gente eu conversei aqui com o doutor Vladimir é algo também que a gente pode trabalhar lá no Instituto de Identificação com o delegado responsável para tentar identificar qual é o problema do sistema ao que me consta é a Prodeng que faz essa gestão do sistema lá do Instituto de Identificação para a gente romper todas essas barreiras e que o direito seja portanto cristalino maravilha obrigada doutora Lender fundamental isso quando eu falo da dificuldade de passar um projeto de lei fundamental para a população trans e não binária não significa que nós não vamos batalhar por isso e a gente vai sim ter conquistas legislativas de maioria no plenário mas nós já temos conquistas importantes vamos na Comissão de Direitos Humanos aprovar os requerimentos que a gente produzia aqui entre os quais o pedido também de expansão do provimento no CNJ e várias outras coisas que são medidas aprovadas por uma comissão de uma Assembleia Legislativa e que também tem peso a gente constrói também os nossos espaços de maioria eu costumava achar que o Poder Legislativo dizia muito pouco sobre o direito das pessoas LGBTQIA+, por não aprovar leis mas mesmo sem a aprovação de leis nós aprovamos requerimentos pedidos representações e tenho certeza que um dia não muito distante talvez ainda nessas legislaturas a gente vai conseguir aprovar leis leis de fato que tem um valor para todo o Estado no plenário geral da Assembleia vamos batalhar por isso queria agora chamar as duas pessoas muito queridas que estão aqui representando o desembargador Luiz Carlos Corregedor Geral de Justiça Luiz Fernando de Oliveira e a doutora também Simone Saraiva podem decidir como que vocês querem dividir a fala de vocês obrigado deputada boa tarde em nome do corregidor geral de justiça desembargador Luiz Carlos Correia Júnior agradeço o convite aqui feito e quero cumprimentar a mesa aqui as entidades presentes todos aqui e dizer que a corregidora geral está aberta a ouvi-los é muito importante esse espaço fiquei aqui observando os argumentos utilizados sem dúvida alguma é de suma importância que isso é chega aos órgãos de justiça como já é feito através da defensoria o ministério público aqui também muito bem representados muito bem representados e então em razão disso a corregidoria do tribunal de justiça ela se encontra aberta a discussão do assunto também e uma vez isso aportando lá vamos examinar aí a possibilidade eventual revisão dos normativos acontece que a corregidoria como ela parte no sistema de justiça inclusive que vem aí com diretrizes federais do CNJ para qualquer modificação então nós temos que fazer um estudo muito preciso para que não haja sobreposição de normas alguns equívocos então para isso é necessário eventualmente um estudo para mudar nossa legislação e também para isso contamos com o apoio do poder legislativo sem dúvida nenhuma e em razão disso então agradeço aqui essa oportunidade de falar o convite já realizado e estamos à disposição na corregidoria de justiça boa tarde eu agradeço também o convite ouvi com muita atenção e me tocou muito nós estamos muito sensíveis a essa questão e como diz o doutor Luiz o doutor Vladimir já esteve conosco na corregidoria até para tratar dessa pauta a questão do custo é importante por existir uma lei estadual de emolumentos é necessário realmente essa alteração do projeto de lei a 15424 é uma lei estadual que trata dos emolumentos que são cobrados nos cartórios então não há previsão da gratuidade por isso que há esse entrave com relação à cobrança que foi levantado aqui e com relação à questão do não binário é importante a gente trabalhar também no CNJ essa extensão como foi bem colocado aqui do provimento 73 que não falou de forma expressa essa questão por isso que também em alguns estados inclusive em Minas ainda não foi regulamentado está certo mas nós estamos sensíveis e é importante também ser levado na corrigidoria essa demanda para nos provocar e também a gente pode ter que encaminhar para o CNJ também provocando é por aí agradeço a participação também obrigada doutora Simone doutor Luiz também eu acho muito importante a presença da corrigidoria geral do tribunal de justiça aqui porque eu entendo que hoje nós estamos discutindo a gratuidade ou a extensão do direito das pessoas não binárias da retificação mas como foi muito bem dito pela Úrsula no vídeo a interpretação a interpretação da lei é fundamental muitos estados compreendem que não precisaria sequer de revisão do provimento do CNJ para que houvesse a compreensão de que é isso gente se a autodefinição é autodefinição não tem por que não aceitar o registro de pessoas não binárias e também para poder pensar sobre outras decisões no âmbito do tribunal de justiça que versem sobre essa questão para além do pedido em relação à retificação a gente está falando aqui de diversas medidas que podem ser tomadas ações judiciais como o processamento de pessoas que não respeitam o nome social a questão de violação de direito dentro de centros de saúde dentro de concursos públicos então a presença de vocês para levar isso para o corregidor geral para levar isso enquanto um debate no tribunal de justiça é uma expectativa nossa muito grande e que bom contar com a presença aqui de vocês dois eu queria ainda entender porque no estado da Bahia o corregidor geral entendeu que já seria quase que automático a gratuidade aqui eu estou entendendo que vocês estão entendendo que vocês fizeram a leitura de que exige uma alteração legislativa há alguma diferença na legislação da Bahia e de Minas que fundamente essa leitura? eu não conheço a lei da Bahia mas provavelmente deve haver é uma lei estadual cada estado tem a sua lei de emolumentos de cartório porque também na Bahia não existe uma lei que fale sobre a gratuidade mas essa gratuidade foi compreendida eu falo isso porque talvez seria importante e a gente vai mandar aqui um pedido também para a corregidoria geral para que estude talvez veja a possibilidade de rever o entendimento em face da decisão de outros estados porque a princípio uma interpretação da lei pode levar a um entendimento mas os precedentes de outros estados podem levar também a revisão desse entendimento então eu acho que o nosso trabalho para tentar construir a revisão desse entendimento no Tribunal de Justiça é fundamental e acho que queria até propor assim como um dos encaminhamentos que a gente tente uma reunião movimento ministério público defensoria de novo com o corregidor geral para face a esses casos ver se não é o caso da gente de fato compreender quais caminhos são mais adequados para a gente avançar porque como eu disse os poderes legislativos do Estado e até da Câmara Federal são hoje espaços infelizmente ainda marcados pela violação de direitos da população LGBT falo isso como pessoa LGBT que estou aqui dentro sei o que passo e olha que eu sou uma pessoa cisgênera entendeu é muito difícil é muito doloroso e a gente depender sabe de uma alteração da lei estadual para efetivar um direito que é constitucional tem que haver caminhos tem que haver caminhos então eu deixo aqui essa provocação para que a gente tente novamente né e fiquei muito feliz de saber que o Sejus que está trabalhando o centro de mediação de conflitos criado pelo poder judiciário está trabalhando junto com a defensoria para pensar os próximos mutirões eu acho que pode ser por aí pode ser por aí que a gente vai avançar nos direitos que bom que esses caminhos estão sendo buscados estão sendo traçados né acho que é isso vamos passar agora para para as pessoas inscritas antes disso eu queria chamar aqui a assessoria do deputado Leleco que ficou aqui assistiu grande parte da nossa audiência pública teve que ir para um outro compromisso mas a assessoria está acompanhando boa tarde é uma honra estar aqui representando o deputado estadual Leleco Pimentel nessa reunião para falar desse assunto que é de extrema relevância e que faz parte dos eixos de trabalho do nosso mandato e do projeto Juntos para Servir juntamente com o mandato do deputado federal Padre João debater as providências possíveis em relação ao registro civil de pessoas não binárias em Minas é falar sobre cidadania e principalmente sobre respeito é entender que os direitos do cidadão brasileiro precisam ser assegurados independente do binarismo e um dos direitos mais básicos é ter acesso a documentos com o nome e o gênero com os quais a pessoa se identifique e não se sinta constrangida provavelmente diversas pessoas aqui já devem ter escutado frases preconceituosas que pontuam que não ser binário é só um jeito de chamar atenção ou uma frescura e só quem passa por esse tipo de violência sabe a dor de expressões como essas causam por isso apoiar e trabalhar intensamente para que o direito ao registro civil seja assegurado e principalmente desburocratizado em Minas Gerais é fundamental e isso só será possível com o empenho das deputadas e dos deputados que cumprem seus mandatos nessa casa quando assumimos a postura de lutar ao lado das pessoas não binárias e também de toda a comunidade LGBTQIAPN por seus direitos nós também estamos nos posicionando contra o preconceito e a violência de gênero esses dois problemas sociais e morais que infelizmente nos últimos anos voltaram a ganhar força notoriedade e a serem encarados com naturalidade por parte da sociedade graças ao discurso de ódio disseminado pelo último desgoverno brasileiro fascista machista e propagador de dor agora com o governo Lula chegou a hora de unir forças para que tenhamos um Brasil digno para que todos os brasileiros independente de cor de pele da idade do gênero da sexualidade e da classe social de onde mora nosso compromisso é trabalhar para que existam cada vez mais políticas que proporcionem uma sociedade melhor e assegurem o bem-estar dos cidadãos por meio de mandatos calçados na geração dos direitos humanos no respeito e no cuidado com a casa comum estamos todos juntos nessa causa obrigada muito obrigada mandato de luta também se somando como aliade também da busca por justiça e a garantia da diversidade de todo o povo brasileiro vamos que vamos gente vamos agora escutar as pessoas que estão inscritas e depois a gente vai voltar para a mesa ainda para as considerações finais queria pedir falas de três minutos se possível Rafael de Andrade Lima que é técnico assistente da Polícia Civil de Minas Gerais Olá senhora presidenta boa tarde a todos boa tarde excelentíssimo senhor defensor excelentíssimo senhor promotor excelentíssimos senhores juízes da Corregedoria Geral de Justiça do TJMG senhora presidente preciso lhe fazer uma pergunta muito importante é senhora deputada Bela Gonçalves eu gostaria de fazer só uma pequena pergunta é taxativa a limitação de três minutos para exercício do direito à palavra de três a cinco eu vou tentar ser o mais resumido possível se por exemplo perder um pouco de foco vocês podem me dirigir a palavra eu estou me dirigindo aqui a palavra porque eu eu nasci aqui em Belo Horizonte e eu desde mais ou menos o começo de 2022 eu sou bastante engajado em atividades relativas a criminalística e a identificação inclusive produzindo muito legislativamente acerca do tema e eu também enquanto uma pessoa cuja identidade a expressão de gênero não está definidamente dentro do masculino ainda que eu me sinta não me sinta incomodado de utilizar o pronome masculino no meu dia a dia desde 7 de outubro de 2022 eu trabalho na polícia civil como técnico assistente que é uma carreira efetiva não policial e o exercício de minha função é de auxílio de perícia que é uma atividade na SPTC dedicada a auxílio de materialidade de delitos e também mexendo por exemplo com dados biográficos biométricos relacionados à identificação o IB que está presente aqui na plateia nessa data eu tive conhecimento do caso dele através de uma amizade minha já de mais ou menos uns 4 anos que é um homem trans e eu preciso registrar aqui publicamente que em relação ao que o seguinte o senhor promotor se referiu em relação a registro de gênero como não binário dentro do sistema de informações policiais que gere as identificações dentro do âmbito do Instituto de Identificação e do Departamento de Trânsito ambos da Polícia Civil de Minas que talvez por desconhecimento o IB teve sua renovação de carteira de identidade recusada porque até a presente data o Instituto de Identificação não dispôs de identificação de gênero como não binário então eu inclui depois que eu vi a situação do IB eu tentei inclusive conversar diretamente com a assessoria jurídica e com o excelentíssimo senhor delegado Agnello de Abreu Baeta que dirige o Instituto de Identificação eu não tive eu não tive não consegui conversar acerca do tema com o doutor Agnello a situação ele tinha me respondido de uma forma mais ou menos ríspita e posteriormente eu tentei até mesmo apresentar à assessoria jurídica do Instituto de Identificação uma resolução que é a resolução da Câmara Executiva Federal de Identificação do Cidadão que é a resolução número 9 de 2022 essa resolução ela previu à luz do padrão ICAO o registro de gênero sob as letras M F e X então isso ainda não foi eu entreguei essa resolução à assessoria jurídica estou aguardando alguma possível resposta acerca do tema só que especificamente em relação à expedição e renovação de carteira de identidade eu dirijo a palavra que já existe essa resolução número 9 da CIFIC que está em vigor e que apesar do IBE ter requerido a renovação de sua carteira de identidade através do modelo do decreto número 9.278 não acredito que isso possa necessariamente configurar um empecilho à aplicação sobre o próprio e mesmo que a resolução trate especificamente sobre o novo modelo de carteira de identidade nacional que inclusive já está sendo discutido e do qual tem até uma versão em teste e que parece que vai haver uma revisão relativas a sexo e gênero inclusive essa informação de sexo ela existem algumas questões relativas ao padrão ICAL que foram colocadas pelo Executivo da União à época como relativa justificativa em relação à necessária posição do nome civil acima do nome social e também em relação à letra referente ao sexo como constante nos passaportes no entanto eu acredito que sob a conjuntura legislativa atual especialmente de parte das normativas do Executivo da União não se seja necessariamente impossível que possa o Executivo da União que é através do Ministério do Planejamento e Gestão que está cuidando do novo modelo de carteira de identidade que é de parte do Ministério da Justiça e Segurança Pública a quem atribui-se algumas competências legais referentes a isso dispor essa observância do padrão ICAO só que em relação que o padrão ICAO foram dispostos M, F e X e X seria basicamente para abrigar identificações de gênero como não binárias em intersexo por exemplo ou mesmo não definidos basicamente porque por exemplo a gente já tem uma resolução do CNJ que acho que é a 1, 2, 2 acho que eu acabei de ler que prevê que no caso de cidadanias intersexo o campo de sexo deva ser necessariamente possa ser registrado como como indefinido ou indeterminado por exemplo no caso de pessoas isso especificamente no caso de pessoas que nasceram intersexo e sem a necessidade de autorização judicial então eu acredito que primeiro sob essa discussão como envolve uma uma conjuntura normativa bastante complexa acerca do tema a gente precise muito primeiro ver no que e como ficariam a situação das cidadanias intersexo e outros casos de indefinição de gênero como se seria se seria se necessariamente aplicável o padrão ICAO X para identificação desses gêneros assim como não binários e se as designações intersexo nós conseguiríamos criar uma determinação própria de intersexos ou se teriam que ser abrigados sob outra determinação não obstante a gente tem a gente tem eu acredito seja de uma importância em relação à gratuidade de retificação de nome e de gênero a gente tem uma lei federal que é a 9.534 de 1997 que já prevê isenção de segunda e outras vias de certidões de nascimento casamento ou óbito a pessoas em situação de hipossuficiência de renda só que apesar de que isso não não é uma vedação na lei 9.534 não tem nenhuma previsão relativa a retificação de nome de gênero porém eu acredito que não seja impossível judicialmente falando que as cidadanias tanto trans quanto não binárias e ou intersexo eu acredito que não seja impossível a extensão da aplicabilidade por via injucional ou por pedido de providência ao CNJ da lei número 9.534 da retificação de prenome civil e de gênero posto que não visualiza-se na efetividade prática uma produção de expensa material de parte dos registradores civis de pessoas naturais nos procedimentos a esses relativos além do que concerne a expedição da segunda via que é necessariamente gasta sob um papel de segurança na maioria das vezes esse procedimento ele só exige um pequeno trabalho manual administrativo sob os sistemas aplicados pelos registradores civis e disso e não por menos a lei que rege o mandado de injunção que é a de número 13.300 de 2016 ela prevê que pode o mandado de injunção ser manejado para a supressão de ausência de lei ou outro ato normativo que impeça ou dificulte o exercício da cidadania e outras duas hipóteses constitucionais e existem alguns mandados de injunção inclusive de parte do Supremo Tribunal Federal providos que não dispõem de explícita previsão constitucional de explicação constitucional porém abrigados a sua luz e respaldo nesse sentido só para encerrar a senhora deputada eu acredito que possa ser manejado judicialmente esse tipo de demanda existe uma espécie processual do CNJ chamada pedido de providências sob a qual se abrigam todas as outras atividades do CNJ necessidades jurisdicionais do CNJ e a maioria delas não exige advogado defensor público para serem manejados e como as atividades extrajudiciais de registro civil de pessoas naturais dependem necessariamente aliás na maioria das vezes dependem de provimentos e de outras normativas do CNJ eu acredito que possa ser interessante o manejo dessa espécie do manejo de providências para extensão a caráter injuncional dos efeitos da lei número 9.534 a retificação de prenome de gênero dado que aos registradores civis não é produzida nenhuma expensa de natureza material além da certidão além da própria expedição da certidão como eu falei na finalidade prática e verificar como ficaria essa parte das identificações de gêneros não binários e indefinidos clarear um pouco acerca do tema se não possível diretamente pelo CNJ a qual já tem algumas competências relativas ao registro civil de pessoas naturais acredito que o manejo relativo à universalidade de isenção para retificações de prenome e de gênero possa ser uma por esse problema de não gratuidade e de outras burocracias envolver a ausência de previsão de lei federal acerca do tema e considerando também que já existem provimentos de tribunais de justiça de outros estados relativos à retificação de gêneros não binários a gente tem sob o diapasão da Constituição que a lei não poderá excluir a coisa julgada então se nós já temos coisas julgadas relativas à retificação de gêneros de pessoas não binárias esse tipo de iniciativa pode ser manejado por via injuncional ao STF e também em relação à universalidade da isenção de retificação de prenome civil e de gênero além e fora isso acredito que as discussões relativas à carteira de identidade e carteira nacional de habilitação por exemplo além de outros documentos do cidadão com passaporte acredito que isso possa ser discutido normativamente através do Ministério da Justiça e Segurança Pública do Conselho Nacional de Trânsito e de parte da PEN acho que da Polícia Federal e do Ministério de Gestão e Inovação que já possuem prerrogativas para legislar acerca do tema sem necessidade de produção e sanção de lei maravilha Rafael é importantíssima demais sua fala porque traz inclusive de dentro da Polícia Civil a perspectiva uma perspectiva muito importante sobre os direitos inclusive a partir da sua fala alguns dos requerimentos que a gente estava produzindo a gente alterou aqui para relembrar também a existência da lei federal e também só desculpe a deputada pode falar eu já entreguei a matéria da resolução número 9 da CIFIC a assessoria jurídica do Instituto de Identificação então para depender do caso possa ser aconselhável uma reunião com assessoria jurídica e a direção do IEI para esse provimento relativo à identificação de negros não-binários especialmente para o novo modelo de carteira de identidade nacional que já dispõe acerca do tema fora que eu inclusive já estive no Ministério Público junto com o IBE que a inobservância dessa questão pode ensejar ou até mesmo provocar de um certo ponto relativamente interessante a produção de um termo de ajustamento de conduta até porque também as cidadanias trans não-retificadas de parte do IEI e da Polícia Civil estão tendo o seu nome civil deslocados para o reverso do documento ao arrepio do decreto 9278 porque o decreto 9278 ele previu que o pronome civil ele ficasse necessariamente no anverso do documento o nome civil fosse deslocado para o campo de registro civil e sem isentar a cidadania travesti transgênera ou não-binária de assinar de acordo com o pronome civil com o qual se identifica só que a superintendência de inteligência e informações policiais e o diretor do instituto de identificação eles pediram uma resolução que inclusive eu não sei o teor de sua publicidade que previu que a cidadania trans ou travesti não-retificada em registro civil de pessoas naturais deva ter necessariamente seu nome civil de acordo com seu registro civil no anverso do documento e seja também obrigada a assinar de acordo com ele sendo o nome social ficando o nome social no reverso do documento acima apenas da assinatura do senhor diretor do instituto de identificação essa temática que eu estou trazendo aqui senhora deputada porque o direito ao nome social também não é só de travestis de transgêneros não é porque não é legislativamente adequado que se isente as pessoas não-binárias do direito ao nome social não sei se isso foi produzido em razão da carteira de identidade nacional que ela previu um nome social abaixo do nome civil mas no CIP sob a superintendência de inteligência de informações policiais e sob o sistema de informações policiais que nós manejamos eu tenho um amigo trans que ele inclusive teve esse problema e quando eu vou pesquisar o registro geral dele eu sequer tenho acesso ao nome social dele o nome social dele só sai na cédula dele Rafa perfeito eu acho que você trouxe uma densidade de informações que a gente não vai conseguir transformar em todos os requerimentos que a gente precisa agora nesse exato momento para aprovar na próxima reunião mas eu me comprometo a gente sentar junto com o movimento com a equipe para ver como que a gente pode cercar um pouco mais isso porque tem pedidos de informação às vezes são leves se a gente está vendo que está tendo uma discriminação com pessoas retificadas no âmbito do registro civil que é o que você está colocando talvez caberia até uma discussão junto com o Ministério Público sobre representação e outras medidas então eu acho que após essa audiência pública a gente pode sentar e ver quais outros requerimentos e quais outras providências a gente pode tomar obrigada agora eu queria chamar Carol Sol técnica social do projeto Conexão de Cores do Celos MG Boa tarde a todos e aí eu não vou dizer todas porque eu acho que todos tem que contemplar todos aqui saudar a mesa também quero dizer que hoje o projeto Conexão das Cores está com 57 projetos mas que com certeza a semana dos direitos nominares é o nosso principal nosso maior orgulho porque vocês tem que existir vocês estão resistindo e agora a gente tem que estar todo mundo juntos para vocês poderem estar aí existindo e aí eu quero dizer também como lugar de professora que aí Bela dentro do Estado a gente tem a possibilidade de alterar o currículo do Estado para que tenha projetos que possam trabalhar a questão da sexualidade e também desses pronomes e não necessariamente colocando a palavra sexualidade que a gente sabe que dá pano para a manga mas eu acho que a gente pode formular vários projetos de lei e pedir alguns requerimentos que façam com que as pessoas não binárias estejam cada vez mais presentes e existindo cada vez mais nessa sociedade porque quando a gente trata inclusive de escola é muito triste para mim enquanto professora a gente entender que nossos alunos estão sempre sofrendo sofrendo todos os preconceitos que as nossas letras podem nos trazer mas principalmente aqueles que não se identificam dentro da binariedade então essa luta é hoje a principal luta que existe porque se a gente tem alguma coisa para poder ser feita que façamos todos em conjuntos se existe a possibilidade de conversar com o delegado conversa a gente tem um amigo ali que precisa muito disso e outros que também vão precisar vamos sentar mesmo a comunidade social com o legislativo para a gente pensar como que a gente faz porque esse movimento é um movimento de luta de resistência e se a gente está trabalhando de amor porque quando a gente fala da luta LGBTQIAPN+, a gente fala de amor de amor ao que somos aos nossos corpos e a quem a gente tem orgulho de ser então a gente tem que apoiar esse movimento que além deles terem o amor próprio dentro deles e poder sair para fora e resistir da forma que resiste eles não existem para o legislativo e aí eu gostaria de pedir para o judiciário já que tem que fazer isso tudo vamos fazer e o que precisa de ser feito o que a gente pode ajudar para ser feito eu acho que não é apenas chegar aqui e dizer precisa de fazer isso tudo não quais que são o que precisa qual que é a dificuldade porque a gente está aqui para apoiar e para fazer eu tenho muito orgulho de ter acompanhado por trás esse projeto e dizer que é maravilhoso que vocês vão longe que é só a potência que eu vejo por aqui obrigada maravilha Carol e parabéns ao Conexão de Cores pelo trabalho do Celos também Átila Rafael Fernandes Alô, alô Boa tarde a todos pessoal meu nome é Átila e eu sou da UJC da União do Juventude Comunista eu queria estar parabenizando essa mesa maravilhosa presidida pela Bela parabenizando todo mundo que está aqui nessa tarde para discutir esse assunto de extrema importância e eu venho aqui para poder talvez trazer alguns acúmulos sobre a veemente importância do Estado de Minas Gerais e da Federação Brasileira de estar possibilitando a retificação e a ampliação de direitos para toda a população não binária agora a gente vai ter semana que vem a celebração do antigo dia do índio agora corretamente tipificado como o dia dos povos indígenas do Brasil e vale lembrar que a primeira pessoa indígena executada em solo brasileiro por preconceito contra a população LGBTQIA+, foi Tibira Tibira que era um indígena que tornava turva as limitações impostas pela Europa entre feminino e masculino porque a sua cultura não entendia dessa forma Tibira foi executada em 1617 se não me engano demonstrando como gênero da forma opressiva como isso se encontra é uma imposição da Europa no nosso Brasil e enquanto aqui na América América toda desde o Canadá até a Terra do Fogo as nossas comunidades indígenas já sabiam de tudo isso sobre gênero já sabiam que não era binário já sabiam que era um espectro enquanto aqui na nossa América os nossos indígenas já sabiam disso do outro lado do Atlântico em África a pesquisadora antropóloga da Universidade da Califórnia Oyeyumi que é nigeriana vai contar para a gente no doutorado dela que depois virou um livro em 1977 a invenção da mulher como na comunidade orubá talvez uma das mais importantes na fundação das comunidades afrodescendentes aqui na América a comunidade orubá também não tinha gênero os povos da comunidade orubá não entendiam gênero dessa forma e é uma invenção europeia trazida para dentro e é isso que a antropóloga Oyeyumi vai fazer então é importante essa discussão porque é reparação histórica falar de retificação de gênero é reparação histórica com a população indígena e respeito às identidades ancestrais das nossas populações é também reparação histórica com a comunidade afrodescendente e com essas experiências de gênero que foram tolidas por um processo de colonização da escravidão é respeito a Tibira é respeito a Chica Manicongo e talvez em outra via de veemência e extrema importância é a crescente movimentação internacional a favor e contra os direitos de pessoas trans e pessoas non-binárias a gente vê os Estados Unidos e Uganda agora retrocedendo em direitos ao mesmo tempo que a gente vê avanços incríveis em outros países os dois principais blocos econômicos do Brasil fazem parte o Mercosul e o BRICS a gente tem o Mercosul cinco países Venezuela Paraguai Brasil Argentina Uruguai os últimos dois já retificam o gênero não-binário por opção é importante a entrada do Brasil nesse meio para a gente pressionar os outros países do Mercosul e enfim a América Latina como um todo a se unir e respeitar também essas identidades que são comuns entre a gente e também vista o BRICS um bloco econômico crescente que vem se tornando o principal bloco econômico do mundo que o Brasil faz parte é importante que o Brasil tome em frente nisso e é importante que Minas Gerais tome em frente dentro da nossa federação para que esses direitos sejam conquistados a nível nacional vale lembrar que Minas Gerais talvez fazendo um processo semelhante ao que a Dorana França que é uma conterrana minha que a gente teve batalhas semelhantes a essa na Câmara de Vereadores de Divinópolis que infelizmente a gente não teve uma recepção tão maravilhosa quanto essa lá a gente sofreu bastante mas fazendo semelhante muito difícil a brincadeira que ela fez com a palavra liberdade mas talvez não estão brincando assim a gente falou da legislação da Bahia da legislação do Rio Grande do Sul como que é a coisa na Bahia como que é a coisa no Rio Grande do Sul vocês estão percebendo o gênero? na Bahia no Rio Grande do Sul da Bahia do Rio Grande do Sul a bandeirinha dos celos aqui está falando qual o gênero para Minas Gerais? é de Assembleia Legislativa de Minas Gerais em Minas Gerais Minas Gerais é de gênero neutro o nosso estado é um estado neutro em gênero cabe a estados como nós também e cabe ao nosso povo fazer essa frente cabe aos poderes também ao poder judiciário fazer valer a terceira artigo da Constituição e a legislação vigente que já prevê o respeito às nossas identidades é necessário o poder legislativo que vai ser cada vez mais combativo se tudo der certo é necessário o poder executivo que vai ser derrubado quando impopular e ocupado pelas forças populares e é necessário também o quarto poder o poder popular é necessário a organização de nós pessoas LGBT pessoas non-binárias fazendo frente ocupem partidos ocupem sindicatos para poder fazer frente a empresas que vão começar a tentar tolir os nossos direitos mesmo quando legalmente já previstos é importante que a gente tome coletivos tomemos organizações e fazemos esse enfrentamento em quatro poderes para que os nossos direitos sejam 100% atingidos e que toda a população toda a população non-binária toda a população trans e travesti possa viver com o mesmo nível de felicidade e de inclusão que todo o resto da população eu agradeço muito os ouvidos e tenham uma boa tarde maravilhoso muito bom Átila não e Átila você foi falando assim como que a colonialidade atravessa assim a LGBTfobia principalmente a transfobia e a violência contra pessoas não-binárias e eu fiquei lembrando aqui que também nas culturas afrodiaspóricas Cuba e até Brasil os orixás também são vários não-binários é importante que a gente lembre sempre isso e sua fala foi muito importante obrigada agora eu queria chamar Ibi Monte professor boa tarde boa tarde pessoal gente licença pessoal para chegar então como eu fui mencionado então acho que é interessante que eu também me coloque porque essas minhas últimas experiências em relação à retificação do meu registro de nascimento e a minha futura identificação tem me mostrado algumas coisas muito curiosas sobre a transfobia e que é uma coisa que eu tenho que tem martelado muito na minha cabeça que foi uma coisa que eu falei ontem e que eu gostaria de repetir aqui hoje que é a forma como muitas vezes a transfobia se apresenta enquanto uma ignorância eu enquanto uma pessoa trans eu sofri pouquíssimas vezes assim sofri mas foram poucas as vezes quando alguém chegou e me ofendeu quando alguém quis realmente fazer algum mal para mim só que ao mesmo tempo a ignorância sistêmica em relação às necessidades às demandas inclusive às legislações existentes para os corpos trans vão colocando a gente numa situação de vulnerabilidade tão complexa que aí eu voltando para uma outra coisa que eu estava falando ontem que Carol trouxe hoje também que a importância da gente pensar em políticas de acesso à educação e à informação em todos os campos no setor do legislativo no setor da educação no setor do judiciário na hora que eu saí da praça 7 eu fui tentar fazer o meu documento eu tenho uma certidão de nascimento retificada ou seja o cartório de registro civil do estado de Minas Gerais reconheceu a minha existência eu fui na praça 7 para tentar fazer meu documento aí eu não consegui fazer o documento todo mundo já sabe aí eu tive que ir na polícia civil para fazer um BO aí eu estava lá conversando com uma policial e um policial e eles todos muito simpáticos ninguém maltrata a gente assim ninguém quer e fala não estamos aqui estamos mudando vocês precisam entender que isso é tudo muito novo e não sei o que e aí eu fui colocar o meu BO eu relatei ela foi me perguntou não sei o que não sei o que ela você pode aqui conferir o BO então para imprimir aí eu fui olhar o BO gente o meu nome estava como nome fantasia existia o campo nome social porque como eu ainda não estava retificado existia o campo ela poderia ter colocado no meu campo enquanto nome social mas o sistema da polícia militar o sistema do judiciário brasileiro infelizmente eu tive provas de que as nossas leis não são acessíveis dentro dos nossos próprios espaços de execução e pensamento dessas leis então essa face da transfobia que se expressa na ignorância e que faz com que a gente tenha que se informar essa fala do Rafa velho mostra a urgência da informação que a gente tem a quantidade de informação a gente precisa não só para que a gente consiga para que vocês legislativo judiciário executivo possam cumprir as leis que algumas já existem ou construir outras leis para que a gente possa se organizar enquanto comunidade para que a gente possa se reconhecer e pensar o registro a não-minearidade de higiene enquanto registro Vladimir falou da importância que é a gente ter esse acesso à informação porque ela tem implicações legais a lei é binária a legislação brasileira o sistema judiciário brasileiro é binário então a gente precisa inclusive dar acesso à informação para os nossos para as pessoas não-binárias para que elas saibam quais serão as consequências legais de uma retificação não-binária dentro de um sistema legal binário porque se a gente não consegue construir esse campo de informação sobre a dignidade da pessoa humana e não só das populações trans eu tenho certeza que em serviços públicos na escola todos os os corpos dissidentes ou então todas as pessoas que são vulnerabilizadas pelo sistema as pessoas racializadas pessoas com deficiência as pessoas idosas a gente precisa de alguma maneira dar uma formação social política sobre o que é a dignidade o que é a dignidade da pessoa humana atualmente para que na hora que eu chegue na polícia civil para fazer um boletim de ocorrência eu não preciso explicar o que é ser trans porque eu já estou com assim cansadão já sofri uma grande transfobia e aí na hora que eu chego na polícia eu tenho que ficar calmo porque se eu não fico calmo as pessoas brigam comigo e eu tenho muitos privilégios de um corpo protegido que me ensinou a ser calmo meu corpo sempre foi protegido antes da minha transição eu fui socializado enquanto uma mulher branca a minha socialização foi essa então eu tenho estratégias de comunicação que eu tirei dessa minha oportunidade esse meu privilégio de ser lido enquanto uma mulher branca ao longo da minha vida que me deram formas de dizer que eu sei só que a grande maioria da população trans não tem aí a gente começa quando a gente fica com raiva e reage a gente fica pagando de errado mas não é porque tem tanta ignorância em volta da gente que cansa a Bota Fé então era isso que eu queria falar obrigada importantíssimo Imbi importantíssimo que isso pare que as instituições de proteção e segurança pública protejam não violem isso é importantíssimo Bruno Alves coordenador do projeto Conexão das Cores também diretor do Celos boa tarde a todos estão me ouvindo? queria cumprimentar a mesa no nome da vereadora Bela acho que é deputada desculpa eu abro é porque a gente fez muita coisa na foi mas eu também eu chego lá nos discursos porque o que a Câmara Municipal está na Assembleia Legislativa está tranquilo eu acho que é super importante primeiro eu queria registrar que é a primeira audiência pública da Comissão de Direitos Humanos que isso aqui não vira uma guerra a gente presenciou várias cenas de muita violência nos últimos tempos aqui na Comissão seja na audiência com a Marielle seja na audiência que nós realizamos com relação ao golpe militar e eu queria dizer que o tema ele é super importante para a sociedade e queria ressaltar uma questão para todo mundo que é uma questão de como nós pensamos a política pública então a gente está pensando em termos de registro então o direito o registro é um direito básico de existência é um direito básico para os sujeitos ele existir para o Estado e ter seus direitos garantidos mas tem uma questão que é a forma como nós pensamos a política pública a política pública ela é pensada de maneira muito binária então quando você abre por exemplo um sistema na saúde ele te dá uma sequência de exames para homens e para mulheres ele não te dá outras possibilidades então além do registro nós temos um debate muito importante que é um debate sobre política pública não é só a gratuidade tudo bem a gratuidade ela é um debate importante mas será que é só a gratuidade que nos interessa pensar nos interessa pensar uma política pública que garanta os direitos da nossa comunidade e sobretudo eu acho que tem o Carlos Magno fala uma coisa que é super importante que nós fomos apagados dos livros de história nossa história não é contada nós existimos desde que o mundo é mundo e a nossa história não é contada nós não existimos para ninguém então eu acredito que a gente precisa pensar de maneira estratégica e eu queria muito assim parabenizar e dizer que eu me senti muito feliz e muito contente de ver a potência do coletivo ANB o debate que vocês fizeram aqui hoje um debate argumentativo forte consistente e dizer que como coordenador geral do projeto tenho muito orgulho disso ter acontecido de que a gente conseguiu construir de maneira muito conjunta muito consolidada eu acho que o momento é esse da gente seguir eu acho que não há nenhum entrave jurídico não há nenhuma questão que impeça que isso seja solucionado se houver algum entrave é má vontade então eu espero que a corrigedoria responda a altura a demanda que foi colocada aqui e dizer também que se o governador Zema tem uma preocupação com os 300% de aumento que ele se propõe nós temos outras preocupações que é a cidadania do povo mineiro então eu acho que não há nenhum entrave que não possa ser solucionado perfeito também acho Bruno e vamos destravando vamos destravando para garantir esses passos claro a gente agora justamente retornar à mesa só esclarecer que não há uma vontade não existe isso existe a peculiaridade legislativa cada estado tem uma situação diferente então por isso aqui nós precisamos debater o assunto para ver da viabilidade da mudança má vontade não existe tanto que nós estamos em duas pessoas aqui representando congedoria se houvesse uma vontade com certeza não estaríamos em dois aqui para ouvi-los o assunto é importante estamos aqui tá bom então pode ficar tranquilo que não tem má vontade legal isso é muito importante essa boa vontade e não só boa vontade eu acho que o compromisso do tribunal de justiça em escutar e também buscar caminhos estava aqui conversando sobre a legislação hoje de registro civil e também de pessoas aqui em Minas Gerais para compreender se na lei estadual há algum ponto que difere da lei federal que já dispõe a gratuidade para pessoas que a gente chama de vulneráveis e possuficientes nesse sentido a gente vai dar uma estudada na legislação porque talvez seja o caso de aplicar de forma explícita a gratuidade a pessoas transgêneros e não binárias mas talvez não talvez essa questão de suprimir algum artigo que esteja barrando essa gratuidade como é compreendido no estado da Bahia vamos estudar isso vamos conversar isso com vocês para a gente ver como avança gente temos vários requerimentos que infelizmente não vão poder ser aprovados hoje mas vão ser aprovados na próxima quarta-feira já falo para vocês quais são e temos também o projeto dois projetos de lei queria até perguntar para vocês se são dois mesmo ou se a gente concentra em um para ser protocolado eu tenho a sugestão de que a gente desça aqui antes das 18 horas e vá lá na sessão de protocolo para protocolar junto esse projeto que eu acredito que é uma conquista nossa projetos de lei que institui a semana ou o dia da pessoa não binária no estado de Minas Gerais então eu vou pedir para a gente avançar aqui mais uns até 15 minutos na mesa e encerre para a gente poder descer o que vocês acham? está certo? arrasa então eu queria perguntar à mesa quem mais quer fazer alguma breve questão contar para vocês os requerimentos também Zaire? Zaire? E aí gente boa tarde eu sou a Zaire também faço parte do coletivo não binário de Minas Gerais eu não ia fazer essa fala não porque minhas colegas que me antecederam já tinham enfim contemplado tudo que a gente preparou e que achou importante que fosse ser falado mas aí eu fiquei pensando nessa responsabilidade de ter a oportunidade de falar num lugar como esse e pensando que é preciso sim quanto mais pessoas falando e repetindo os mesmos pontos e pensando que não é comum a gente estar nesse lugar então sim vou fazer essa fala e eu vou falar de algumas coisas que eu fiquei me lembrando enquanto eu fiquei escutando as pessoas falando primeiro eu quero lembrar que quando a gente fala dessa retificação não binária a gente está falando para as pessoas que possam retificar os seus documentos a partir da sua auto-percepção e que não se enquadram nem no masculino nem no feminino mas a gente também está falando que isso contempla as pessoas intersexo que elas na verdade não tem a ver com auto-percepção mas tem a ver com fisiologia as pessoas intersexo são aquelas que a gente tinha o costume de chamar de hermafroditas e que na verdade isso é fisiológico e essas pessoas que nascem com caracteres sexuais femininos e masculinos também não se enquadram nesse masculino e feminino então a gente precisa lembrar também das pessoas intersexo acho que foi a Ibi que falou não sei alguém citou foi isso Rafa mas a gente precisa lembrar que essas pessoas também são contempladas com essa retificação e aí eu quero me lembrar de João Maria eu me lembro que há um ou dois anos ele esteve numa audiência pública na Câmara Municipal de Belo Horizonte falando também sobre esse tema não me lembro exatamente o que era a audiência pública mas falava sobre gênero e ele fez uma fala inclusive diferenciando não-binariedade de intersexualidade e nesse dia o debate o então vereador Nicolas Ferreira estava na comissão e ele foi bastante violento com o João então eu quero aproveitar esse espaço porque depois disso eu não soube de um pedido público de desculpas ao João por ter sido exposto a esse tipo de situação então eu quero aproveitar que eu estou aqui no espaço da Assembleia Legislativa nessa transmissão para as pessoas do Estado ocupando esse espaço para dizer que esse pedido de desculpas ao João que ele foi extremamente com muita violência tratado nesse dia e não teve um acolhimento posterior isso faz quase dois anos e eu acho que isso não aconteceu ainda então eu vou aproveitar esse microfone para fazer isso para pedir desculpas para o João por ele ter passado por essa situação e não ter recebido nenhum acolhimento depois como se isso fosse uma coisa comum e aí isso me faz lembrar de um segundo ponto de como é fácil para as pessoas nos violentarem e terem certeza de que isso não vai não vai dar em nada foi essa semana ou semana passada que a vereadora Flávia Borja na Câmara Municipal falando sobre um projeto de lei contra o ensino de linguagem neutra nas escolas que inclusive na verdade é um projeto de lei completamente inútil porque a lei de diretrizes e bases da educação ensina o que é legal se a linguagem neutra não está na legislação não precisa ser proibido porque isso não vai ser ensinado na sala de aula mas a gente sabe que esse projeto de lei tem a função de demarcar uma posição e não necessariamente de mudar uma legislação em si e como é e aí isso me faz lembrar de outra coisa também que essa fala da vereadora dizendo que nós não somos bem-vindes em Belo Horizonte mas a cidade não é dela eu não entendo que ela tem que dar autorização para a gente enfim não tem a ver com isso a gente não está aqui pedindo alguma coisa a gente agradece as pessoas que individualmente estão se dispondo a trabalhar mas as instituições não estão nos prestando nenhum favor então na verdade que bom que nós estamos aqui a Assembleia Legislativa e o poder público ganha com a nossa presença o país inteiro ganha com a nossa presença a gente não se desenvolve como sociedade deixando partes para trás deixando grupos para trás e da mesma forma que a gente existe há milênios a gente tem registro pelo menos da Mesopotâmia mas é o que a gente tem de registro os registros não são feitos pela gente então isso já existe há muitos anos e independente de estarmos ou não incluídos nas instituições a gente não vai deixar de existir então a gente não está pedindo um favor a gente está informando que nós não estamos incluídos e alguma coisa precisa ser feita porque é uma falha na nossa sociedade que todas as pessoas não têm acesso a tudo tem a ver conosco mas tem a ver com todo mundo a gente devia sentir vergonha de não conseguir incluir todas as pessoas deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar aqui eu acho que não eu acho que era isso sabe isso eu vou ler uma poesia do João aqui mais uma vez demarcando a presença das pessoas intersexo nessa pauta apesar de sempre serem todas pessoas não binárias aqui eu vou fazer essa leitura e vou passar um trechinho de tempo para a Tuti que também vai ter uma última palavra mas a poesia se chama Fora de Origem é do poeta João Maria e ele diz o seguinte na terra onde eu nasci a ciência não existe aliás ela existe quando é para me destruir pontes de concreto eu de corpo todo duro encolho os ombros e escondo os peitos uso das tecnologias de gênero para demonstrar volume matematicamente visto cuecas encaixo o pecker no grelo não tenho tinta no cabelo mas pinto as unhas quando deixo a barba crescer de certo modo faz todo sentido tenho um piercing no umbigo e todo esse imaginário é o que me seduz o que seria como seria se não fosse a tal da ciência que se atrela a toda norma em vigência crucifica até quem nem Cristo conhece crucifica até quem nem Cristo conhece e se esquece das variantes do corpo biológico aquele considerado natural dados binários lançados à mesa talvez eu seja mesmo repetitivo nos temas por estar contaminado pelos neologismos não há cotidiano para mim sem haver redundância às vezes me justifico por essa culpa que me condena saio de cena reapareço andrógeno intersexo não binário neutro talvez como um átomo neutro de prótons e elétrons em números de mesma quantidade na química n é igual a a menos z na ciência atual na ciência médica atual intervenções cirúrgicas na infância um buraco xxy de genes e aí para finalizar só reforçando o que já foi dito por todas as pessoas a gente já a gente não precisaria estar fazendo esse debate aqui ele tem a ver na verdade com questões técnicas disponibilizar o nome não binário além de masculino e feminino num sistema que é uma alteração simples mas isso ultrapassa e tem a ver com vontade política e tem a ver com manutenção de poder na mão dos mesmos grupos que a gente sabe que sempre estiveram desde que o nosso país foi invadido 523 anos atrás mas reforçando não estamos pedindo nenhum favor nós estamos fazendo o favor de informar que esse problema está acontecendo e ele precisa ser resolvido para a sociedade toda avançar como um país desenvolvido e que se ficar excluindo não adianta tentar abafar porque a gente não vai deixar de existir aí o que está em debate é o Estado vai dar conta de proteger todas as pessoas da sociedade e a gente vai continuar escolhendo quem tem mais ou menos direito à cidadania obrigada perfeito Zaira maravilhosa não vou dar Tucci gente eu queria trazer mais uma questão que a gente só para finalizar mesmo eu queria agradecer também por toda a questão que foi trazida por todo o potencial teórico que veio também de outros lugares que não foi da composição dessa mesa ou de enfim eu acho que é extremamente importante que a gente se una nessa luta e eu acho que a gente não estaria aqui se não fosse uma construção coletiva e de uma construção de muito afeto que eu acho que a gente tem que somar e construir junto e eu acho que nós aqui a gente nós nessa mesa a gente não faz nada se a gente não tem essa pressão pública essa pressão coletiva e esse entendimento que nós somos muito juntos outra coisa que eu queria trazer é um agradecimento a Átila também por trazer essa noção também ancestral então salve Tibira salve Chica Manicongo inclusive eu queria reforçar até uma questão que é de a Biala também a Biala nosso território e queria talvez até te convidar para uma conversa depois daqui para talvez uma possível composição na rede latino-americana não binária porque eu acho que a gente também consegue articular até desses outros países que você citou e talvez essa força seja necessária lá dentro também e além disso eu queria dizer que a gente em contato com Vladimir a gente teve várias trajetórias e várias tentativas de como elaborar isso tudo que a gente tem produzido e no meio disso a gente entendeu que seria interessante protocolar uma carta na Corregedoria Geral de Justiça e por isso nós do coletivo NBMG inclusive agradeço imensamente a vocês escrevemos uma carta que tem a intenção de ser protocolada no dia 28 quando a gente vai ter o evento na Defensoria Pública inclusive convido a todos também a comparecerem a esse evento vai ser no dia 28 às 13 horas então eu vou fazer a leitura dessa carta para a gente encerrar carta à Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais sobre a retificação de prenome e gênero de pessoas não binárias esta carta tem o intuito de apresentar à Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais a importância de serem reconhecidas e validadas as identidades não cisgênero no que diz respeito à garantia de direitos e proteção social apontando os impactos sofridos pela produção não binária e intersexo pela população não binária e intersexo ao longo da história e no atual contexto pela construção e manutenção de sistemas binários as sociedades que pautam seu sistema historicamente em uma norma binária mulher-homem tentam deslegitimar pessoas trans não binárias e intersexo a todo momento produzindo um cenário de impossibilidades que causam prejuízos à autonomia e ao protagonismo de suas próprias identidades que vêm sendo invisibilizadas e violentadas as identidades que quebram racismo norma não sofrem por ser quem elas são mas elas sofrem porque o tecido social pratica uma discriminação sistemática de suas existências o próprio Supremo Tribunal Federal Aldo 26 e MI 4733 reconhece que o Estado brasileiro demonstrou omissão no combate à discriminação por identidade de gênero a população não binária luta diariamente por acesso a seus direitos básicos e a omissão diante do nosso direito ao nome reconhecimento e validação de nossas identidades em âmbito institucional social e jurídico corrobora com a ampliação de violações de direitos dentre eles o acesso à saúde permanência na educação segurança na rua moradia acesso a benefícios sociais respeito da escolha da identidade em sistemas penitenciários entre outros o que nos coloca como uma população submetida a mais de um conjunto de vulnerabilização promovendo a desumanização dessa população em detrimento das condições de plenos direitos gozadas pela população cisgênero o não reconhecimento da identidade de gênero produz também sofrimento psíquico como reconhecido pela resolução número 01 de 2018 do Conselho Federal de Psicologia a negação ou restrição ao acesso a direitos à população não binária corrobora com a construção de um sistema jurídico que exclui invisibiliza e limita as vivências não binárias aos moldes cissexistas e binários promovendo processos de mortificação não só pela ação ativa do homicídio mas por sua omissão diante das estruturas que conduzem à morte tornando socialmente aceitável o padecimento de nossas populações a presidência da república por meio do decreto número 1977 de 23 de fevereiro de 2022 tornou vigente regras para alterações no que diz respeito ao serviço de identificação do cidadão através do Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil a partir dessa data passou a ser incluído o nome social no documento de identificação civil como um campo opcional atrelado ao nome de registro essa informação ambígua desfavorece não só a compreensão da sociedade sobre gêneros nominares como também deslegitima a escolha de cada cidadão em se expressar com o nome e gênero que se autodeclara nesse sentido não podemos subestimar a força que se ganha por estar dentro da legalidade estatal nós do coletivo não binário de Minas Gerais coletivo que surgiu a partir da demanda de um grupo de pessoas não binárias que desejam retificar o prenome e o gênero no registro civil incluindo terceira menção de sexo não binário entendemos a importância e urgência de ações contra majoritárias para que sejam efetivas as garantias de direitos para a população não binária no estado de Minas Gerais entendemos que a identidade é um dos direitos da personalidade sendo vetada a discriminação como estabelecidos pelos princípios de geocarta e pela própria constituição federal existem precedentes internacionais em todos os continentes referentes ao terceiro sexo nas documentações de pessoas não binárias e intersexo inclusive na América Latina no Brasil estados como Rio Grande do Sul Bahia Serará Rio de Janeiro São Paulo Brasília Paraíba e Pernambuco já realizaram mutirões de retificação de prenome e gênero para pessoas não binárias reconhecendo a menção de terceiro sexo não binário nas documentações em especial dois desses estados possuem provimentos produzidos pelas corregidorias gerais de justiça obrigando cartórios a realizar a retificação de nome e gênero de pessoas não binárias o provimento número 73 de 28 de 6 de 2018 determina que toda pessoa maior de 18 anos completos habilitada a prática de todos os atos da vida civil poderá requerer ao registro civil das pessoas naturais a alteração e a verbação do prenome do gênero no registro de nascimento a fim de adequá-los à identidade auto-percebida o provimento conjunto número 11 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado da Bahia e o provimento número 16 de 2022 da Corregedoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul estabelece que a alteração de gênero poderá abranger a exclusão que a alteração de gênero abre aspas poderá abranger a exclusão da anotação de gênero feminino ou masculino e a inclusão da expressão não binário mediante requerimento da parte na ocasião do pedido pessoas residentes do Estado de Minas Gerais que buscam a retificação de nome e gênero encontram como alternativa viável a ida para outros estados essa decisão ocorre pela impossibilidade da inclusão do sexo não binário em suas certidões nos cartórios mineiros a situação gera mudança gerando mais processos burocráticos no retorno para o Estado de origem nosso principal objetivo de mobilização nesse momento é para que os cartórios do Estado de Minas Gerais reconheçam o terceiro sexo ou seja o gênero não binário no registro civil dessa forma assinam esta carta pessoas não binárias pessoas intersexo movimentos sociais organizações articulações e entidades que apoiam a causa e a retificação de prenome e gênero para pessoas não binárias diretamente via cartório e eu queria deixar também mais um adendo que a nossa carta está para assinatura ainda está no link da bio arroba coletivo ponto nbmg obrigado obrigada 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 queria passar agora rapidamente também para a doutora Lívia quer fazer uma última palavra não é isso doutora Lívia na verdade eu quero agradecer mais uma vez o convite a presença dizer que foi muito bom estar aqui te parabenizar deputada e parabenizar e agradecer o coletivo não binário de Minas Gerais pelo convite e você perguntou sobre a legislação da Bahia em que legislação na verdade o provimento da Bahia ele foi baseado para definir e determinar a gratuidade no início alguns cartórios faziam com gratuidade outros não faziam com gratuidade a corrigedoria ela uniformizou isso porque a constituição ela já diz que os registros de nascimento e de óbito eles vão ser gratuitos para as pessoas reconhecidamente pobres aí veio a lei de registro público e regulamentou isso reafirmando que esses registros eles são reconhecidos são conferidos para os reconhecidamente pobres de forma gratuita e todo o estado ele 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 mantém um fundo de compensação para para essas gratuidades os cartórios eles emitem de forma gratuita os cartórios de registro civil de pessoas naturais mas esse fundo ele acaba ressarcindo o cartório porque o cartório é uma instituição privada então esse fundo com certeza existe no estado de Minas Gerais e o que o que a corrigedoria ela precisa fazer aí no estado é regulamentar que esse fundo vai cobrir essas essas emissões gratuitas de registro civil de registro civil ou novo registro civil para as pessoas que fizerem alteração de nome e gênero então não há uma uma legislação estadual específica que 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 garanta mas sim a legislação federal e a própria constituição em relação ao provimento que estabeleceu a possibilidade das pessoas não binárias irem diretamente ao cartório também não há uma uma legislação apenas o próprio provimento do CNJ que foi lido agora no final pela colega ele estabelece isso que a pessoa vai lá e vai adequar de acordo com a identidade auto percebida e a identidade auto percebida dela é a identidade não binária então não necessariamente precisa ser feminino ou masculino existem outras identidades e essas identidades devem ser respeitadas então é falar isso cumprimentar meu colega Vladimir que está aí na mesa eu não tinha cumprimentado antes eu não sabia se vocês já tinham falado ou não e dizer que toda essa luta que a gente travou aqui na Bahia não foi uma luta sozinha não foi uma luta de uma única instituição não foi da defassoria foram de várias várias outras instituições parceiras e principalmente a própria sociedade civil que é a protagonista na verdade de todos esses avanços de todas essas conquistas porque por conta dela é que o judiciário se movimenta a defensoria se movimenta o ministério público se movimenta e a corrigedoria o legislativo enfim se movimenta então é isso agradecer mais uma vez maravilha doutora Lívia acho que é isso a luta vai mudando também a sociedade vai avançando na conquista de direitos o Dani que está ali fazendo as fotos lembrou que até 2012 as pessoas indígenas também não podiam ter o seu registro civil com o nome indígena e isso foi uma alteração importante e eu compreendo que outras alterações tem que vir e a gente também precisa avançar no entendimento da legislação porque o CNJ o STF já se manifestaram sobre a autoidentificação e o direito de registro das pessoas temos que agora ver como é que adequa isso em todos os municípios e aqui em Minas Gerais gente foi uma audiência muito rica eu estou muito aliviada também porque foi uma audiência sem nenhuma agressão foi uma audiência muito positiva queria agradecer a presença de todas as pessoas aqui das instituições de justiça da corrigidoria geral defensoria ministério público mas em especial do movimento social não binário que eu acho que tem construído uma articulação fundamental e podem contar de fato com o nosso mandato nessa articulação queria já vou encerrar agora correndo só vou dizer quais são os requerimentos não vou ler obviamente mas vou dizer quais são para a gente correr lá para fazer o protocolo da lei dizer que a nossa frente parlamentar já conta com 14 assinaturas 14 assinaturas da nossa frente parlamentar e a gente está em busca de pelo menos 20 quando a gente tiver 20 assinaturas a gente protocola está certo? então vamos correr atrás disso queria dizer que a gente vai fazer aqui uma solicitação ao estado da Bahia a defensoria pública para que a doutora Lívia regresse ao seu estado de origem esse é o primeiro requerimento estou brincando doutora Lívia agora sério a gente faz aqui pedidos de orientação extensão e fazendo menção a pessoas não binárias a polícia civil ao instituto de identificação ao DETRAN a gente fala que faz um pedido de informação a CEDES sobre quais são as políticas e o orçamento aplicado na política LGBT QIA+. fizemos aqui também um encaminhamento ao presidente do Tribunal de Justiça sobre a temática dessa audiência a Secretaria de Saúde sobre a questão de hormonoterapia e cirurgias também de pessoas trans atendimentos no SUS fizemos aqui também um pedido de informação esses envios de documentos a Secretaria de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais ao Ministério Federal de Direitos Humanos e Cidadania que também busque essa adequação do provimento junto ao CNJ a presidência do Conselho Nacional de Justiça para que deixe registrado em todos os estados o entendimento de que pessoas não binárias também têm o direito ao seu registro civil fizemos aqui também o envio das notas taquigráficas ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional LGBT são alguns dos requerimentos que a gente construiu e que vai aprovar outros a gente vai fazer ao longo da semana por trazer um gal de complexidade maior então a nossa assessoria já está em contato temos aqui gente projeto de lei então para a gente descer e protocolar temos 10 minutos para fazer isso queria perguntar para vocês a gente institui a semana do direito e da visibilidade das pessoas não binárias no estado de Minas Gerais colocando um pouco o que seriam os objetivos da semana esse projeto ele está mais completo e foi feito um outro instituindo o dia o dia 13 de abril como o dia da pessoa não binária vocês acham que é o caso de protocolar os dois projetos de lei ou a gente protocola um ou outro? o dia? o dia? a semana poderia ser uma novidade do estado e acho que está mais completo está certo eu não vou fazer a leitura gente porque senão a gente não protocola vamos descer lá? tá bom então às 17 horas está encerrada essa reunião 17 horas e 52 minutos a gente não vai fazer a leitura e a gente não vai fazer a leitura a leitura não vai fazer a leitura não vai fazer a leitura então às 20 horas